Sobre a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Ivan Bonilha e Ives Linhares, dos auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, da Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal, doutora Juliana Reiner, declaro aberta a 16ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto a homologação a ata de número 15 da sessão do dia 10 de maio próximo passado. Em discussão, votação aprovada. Concedo aos membros do colegiado, de acordo com o regimento interno, oportunidade para comunicações e inclusão de processos. Conselheiro Ivan. Presidente, para dar cumprimento ao regimento, no seu artigo 427, comunico que deferi o sobrestamento na COFAP do protocolo 85.84.84, de 16. Era essa a comunicação. Obrigado. Continua a palavra ao diretor Tiago Barbosa. Obrigado, Sr. Presidente. Também para comunicar sobre o estamento no caso do processo 459-200, de 2011, na COFAP. Encerrado esta parte, passo ao relato de minha pauta. Tenho o processo 8.466-13-16. É um alerta suscitado em face do Poder Executivo de Leópolis. Perante execução de despesas em percentual superior a 95% do limite permitido. No contraditório, a Sra. Cléia Marcia Bernardes de Oliveira, então gestora do município, informa que após a verificação da situação encontrada, o Executivo editou decretos diminuindo as despesas com o pessoal. E faz outras alegações. A Coordenadoria de Fiscalização manifesta pelo indeferimento de recálculo solicitado pela gestora, considerando que não há subsídios suficientes para comprovar o turno onde os serviços complementares teriam sido prestados. A Coordenadoria de Fiscalização é pela expedição do alerta com o indeferimento do pedido de recálculo. O Ministério Público acompanha e a proposta do relator também pela expedição do alerta e pelo indeferimento do pedido de recálculo. Está em discussão. Votação aprovada. 14-71-66-17, alerta do município de Rolândia, em relação de extrapolação de 95% de despesas com o pessoal do Executivo. O município de Rolândia informa que tem ciência da constatação e que estão sendo tomadas providências. A Coordenadoria pela expedição do alerta, no mesmo sentido se manifesta o Ministério Público, e esta é a proposta do relator pela expedição do alerta. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 119-400-13, efetuadas pela Secretaria da Educação, que transferiu a APAI de São Sebastião da Moreira. Recursos objetivando o fornecimento da educação básica a alunos com necessidades especiais. O valor dos repasses a partir do exercício financeiro de 2012 totalizou R$ 160.659,99. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferência é pela irregularidade das contas, com recolhimento parcial de valores, ressalva e recomendações. A irregularidade apontada é com relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, com recolhimento parcial de recursos, no total de R$ 24.935,36, de forma solidária pela tomadora e por ser o responsável à época, Ademir Lourenço Gouveia. E ainda tem ressalvas e recomendações. O Ministério Público, em parecer 1759, discorda do posicionamento pela irregularidade, manifestando-se pela ressalva do item, considerando que não restou configurada a extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, haja vista que parte das despesas efetuadas eram relativas ao exercício de 2011. E sugeriu que sejam anotados como pendências neste Tribunal valores correspondentes aos depósitos judiciais, efetuados relativos à cota patronal. No meu voto, faço uma análise com relação à extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação, afirmo que foi indicado no relatório circunstanciado que a entidade declarou um saldo inicial de R$ 22.028,90, que corresponderia à prestação de contos do exercício financeiro de 2011, já aprovados por esta Casa, e com saldo a comprovar no mesmo montante indicado. Depósito das informações, é possível constatar que não houve infração a nenhum dos elementos anteriormente citados. Como bem descreveu o Ministério Público, o que ocorreu foi a realização de depósitos judiciais relativos à cota patronal do exercício financeiro de 2012, em conjunto com despesas relativas ao exercício de 2011, sem adequação do plano de trabalho junto ao CIT. No entanto, esta omissão pode ser admitida como uma inconformidade de cunho meramente formal, tendo em vista que não houve prejuízo ao andamento do convênio e nem configurou dano aos cofres públicos. Desta forma, concordo com o Ministério Público pela ressalva. E apresento o voto final, que acompanha o Ministério Público, pela regularidade das contas de transferência voluntária já anotada, anotada, de responsabilidade de Flávio José Arnes, secretário estadual da Concedente, e Ademir Lourenço Gouveia, presidente da tomadora, propondo ainda a ressalva e recomendações, e, por último, que seja anotada a pendência, neste Tribunal, dos valores correspondentes aos depósitos judiciais, no valor de R$ 23.103,06. É a proposta de voto, está em discussão, votação aprovada. O 12.34.24.13, também da Secretaria de Educação, que repassou a Associação Paranaense de Reabilitação, recursos de R$ 371.651,49, objetivando o fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. A Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade, com aplicação de multa e recolhimento de valores, ressalvas e recomendações. As irregularidades apontadas são a existência de saldo contábil após o fim da vigência da transferência, a ausência de aplicação financeira dos recursos, sugere multa e ausência total de estratos bancários, determinando o recolhimento integral dos recursos repassados, no valor de R$ 371.651,49, de forma solidária pela Associação Paranaense de Reabilitação, e por ser o responsável à época dos repasses, Edson Luiz Machado de Camargo. Ainda impõe ressalvas e recomendações. O Ministério Público acompanha o entendimento da unidade técnica. Nossos votos analisamos que, a respeito da existência de saldo contábil após o fim da vigência da transferência, no valor de R$ 2.257,07, a tomadora esclareceu que o saldo contábil negativo existente é oriundo de recursos próprios por ela depositados. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferências e Contratos, depósito de tais justificativos apresentadas, ponderou que não foi possível aferir a veracidade dos argumentos apresentados pela defesa, em virtude da não apresentação de documentos comprobatórios referentes aos citados depósitos de recursos próprios. Primeiramente, há que se salientar que o saldo ora tratado é financeiro contábil, e não meramente contábil. Não houve sobra de valores na conta bancária utilizada para receber os repasses, uma vez que os mesmos totalizaram R$ 371.651,49, enquanto que os gastos efetuados pela tomadora atingiram R$ 373.908,56, registrando-se um excesso de saldo financeiro contábil de R$ 2.257,07. A questão gira em torno da falta de comprovação dos recursos próprios utilizados para cobrir esse saldo. Conforme constatado, a tomadora não demonstrou que foram injetados recursos próprios para arcar com as despesas excedentes. Contudo, parece evidente que, se o valor de repasse foi inferior à soma gasta, a única forma de se cobrir tais despesas seria através de dinheiro da própria entidade. Apesar da afronta aos artigos 15 da Resolução 28 e 116, sexto da Lei Federal 8666, e da falta de atendimento às solicitações desta Corte, entendo que a impropriedade em comento pode ser objeto de ressalva. Com relação a irregularidades relativas à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos e à ausência de extratos bancários, a tomadora informou que não houve nenhum rendimento financeiro dos recursos repassados em função da sua pronta utilização. Indicou que os extratos bancários requeridos na primeira instrução do COFIT, do período de fevereiro de 12 a janeiro de 13, teriam sido devidamente apresentados nos autos em sede de contraditório. Depósito das informações fornecidas nos autos, é possível constatar que os extratos de fevereiro de 12 até janeiro de 13 realmente não foram acostados aos autos quando do contraditório das partes, conforme manifestação da Coordenadoria de Fiscalização. Saliento ainda que o termo de cumprimento dos objetivos emitido pela concedente faz menção específica ao fato dos objetivos do convênio terem sido atingidos, aspas, do ponto de vista pedagógico. Desta forma, apesar das informações superficiais prestadas pela concedente de que a transferência foi completada com sucesso, há indícios suficientes para que as contas sejam desaprovadas, uma vez que faltam documentos para atestar a real utilização e emprego dos repasses. contudo, por conta das demais provas circunstanciais encontradas nos autos que dão conta de que, aparentemente, não houve dano ao erário, entendo pelo não recolhimento integral sugerido pela unidade técnica. Assim, proponho o voto pela irregularidade da presente prestação de contas em razão da falta de prova documental que inviabilizam a comprovação da utilização de recursos próprios no objeto conveniado, a verificação da aplicação financeira dos recursos e, principalmente, a comprovação das despesas alegadas. Uma multa administrativa ao Sr. Flávio José Arnes e ao Sr. Edson Luiz Machado de Camargo, devidamente atualizada, com base no 87.4G da lei complementar. E ainda destaco ressalvas e recomendações. A proposta está em discussão. Votação aprovada. 13.5287 da Secretaria do Estado de Educação ainda repasse efetuado à Associação Mantenedora do Centro Integrado de Prevenção de Curitiba no valor de R$ 252.586,99, objetivando o fornecimento de educação básica a alunos com necessidades especiais. A coordenadoria pela regularidade com ressalvas e recomendações, o Ministério Público acompanha e essa é a proposta do relator. Regularidade com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Votação aprovada. 270.117.13 do município de Mauá da Serra. Repasse efetuado pelo município a Casa Lar Faxinal no valor de R$ 17.064,00, objetivando a manutenção da tomadora. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade com ressalva e recomendações. O Ministério Público acompanha parcialmente o posicionamento da unidade técnica, indicando que as recomendações 3 e 4 devem ser objeto de ressalva. Eu acompanho no meu voto a coordenadoria de fiscalização e proponho a regularidade com ressalva e recomendações. Está em discussão. Votação aprovada. Tem alguns processos que farei o relato de acordo com a Instrução Normativa 117. todos pelo registro. Nesse caso, são processos de pensão. 88,22,01,13, fundo previdenciário do município de Telema, Coborba. Em todos eles, como é de conhecimento, o Ministério Público se manifesta pela negativa de registro. O 39,308,14, do Fundo Previdenciar do município de Telema, Coborba. São esses dois. como já disse, repito, de acordo com a Instrução, proponho o registro em ambos. Então, estão em discussão. Votação aprovada. Outros três, de prestação de contas anual, também de acordo com a Instrução. Vou fazer, porque todos são pela regularidade, em propósito da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e são acompanhados com pareceres do Ministério Público. 17,80,21, da Câmara Municipal de Brasilândia do Sul, regularidade, de acordo com a Instrução, 24,79,45,15, da Câmara Municipal de Iguatu, regularidade, de acordo com a Instrução, 25,9307, Câmara Municipal de Ramilândia, regularidade, conforme a Instrução. Eles estão em discussão. Votação aprovados. O 21,25,05, da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, relativos ao exercício de 2014, encaminhadas pelo seu presidente Darcy Massuqueto. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade das contas. O Ministério Público conclui pela irregularidade com aplicação de multa aos responsáveis, solicitando a instauração de tomada de contas extraordinária, diante da violação aos termos do pré-julgado 6 e aos artigos 37, 9 e 38 da Constituição Federal. Esclarece que, no que se refere à contratação de profissional de contabilidade para substituir os serviços desempenhados pela contadora efetiva licenciada, deveria ter ocorrido pela via de teste seletivo, não sendo possível a terceirização desse serviço mediante processo solicitatório restrito a profissionais convidados. Destaca que o cargo político de presidente da Câmara de Cantagalo, ocupado pelo contador contratado pela entidade em exame, Sr. Estevam Damiani Jr., pressupunha dedicação exclusiva, não havendo que se falar em compatibilidade de horários. O presidente da Câmara, então, estava sendo contratado também como contador. Salientou que, além dos trabalhos junto à presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, o agente público atuava como responsável técnico de outras três entidades públicas distintas, Câmara Municipal de Porto Barreiro, Município de Vironde e Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul. Destaca que o contador consta da folha de pagamento de 2015 e de 2006 da Câmara Municipal de Cantagalo como servidor efetivo, ocupante de cargo de contador e vereador. Assim, no entendimento do Ministério Público ante a violação aos termos do pré-julgado 6 e artigo 37, 9 e 38 da Constituição Federal, é pela irregularidade de aplicação de multas e instauração de tomada de contas extraordinária, objetivando a averiguação da legalidade da contratação e da efetiva prestação dos serviços pelo senhor Estevam Damiani Júnior. Nosso voto, como se denota nos autos, a contratação da empresa Estevam Damiani Júnior M.E., representada pelo próprio, mediante a licitação na modalidade de convite, 1 barra 14, se deu por tempo determinado em razão do afastamento da contadora efetiva da entidade, senhora Graziella Dario Dílger, em decorrência de licença maternidade, iniciada em 26 de 2 de 14. Desta forma, entendo o restou demonstrado que o responsável pela entidade agiu de boa fé e observou os princípios da administração pública ao contratar os serviços contáveis, mantendo adequadamente as obrigações administrativas da entidade, razão pelo qual entendo pelo afastamento da inconformidade. No entanto, mesmo considerando que não cabia ao presidente da Câmara Municipal apurar eventual acúmulo de função por parte do contratado, somos pela instauração da tomada de contas extraordinária, para, assim, aferir possíveis irregularidades quanto ao acúmulo de funções públicas e a incompatibilidade de horários no exercício das funções contábeis pelo senhor Estevam, Damiano e Júnior, nas Câmaras Municipais de Laranjeiros do Sul e Porto Barreiro e nos municípios de Foz do Jordão e Virmonde, principalmente no exercício da função de presidente da Câmara Municipal de Cantagalo durante o exercício de 2014, cargo que pressupunha dedicação exclusiva. Cabe ressaltar que o procedimento a ser restaurado está relacionado à apuração da compatibilidade de horário e efetivo exercício das funções contábeis pelo contador, apurando eventuais prejuízos, principalmente no município de Cantagalo, onde exercia a função de presidente da Câmara, tudo como dispõe o artigo 38.3 da Constituição. Destaca-se ainda que deve ser incluso no objeto desta futura tomada de contas o contrato 3-11 que resultou no pagamento de R$ 54.600 à empresa Oconoski em versão limitada a título de prestação de diversos serviços, dentre eles os contábeis, considerando que a entidade em questão possuía no exercício de 2011 o senhor Estevam Damiani Júnior e a senhora Gracela Dario Dilger como responsáveis técnicos pela contabilidade. Assim, finalmente, proponho que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul exercício de 2014 e que determine a instauração de tomada de contas extraordinária para a averiguação dos fatos que narrei anteriormente. É a proposta está em discussão. Votação aprovada. O 2693-61 da Câmara Municipal de Autônia relativos ao exercício de 2014. A coordenadoria de fiscalização conclui pela irregularidade das contas em razão da manutenção de servidora no cargo de técnico em contabilidade, mesmo após a centralização dos serviços contábeis ao poder executivo. E propõe ainda determinações que a Câmara proceda a exoneração da servidora do cargo em comissão de técnico em contabilidade, realizando concurso público também para assessor jurídico, no prazo de 90 dias. A juntada da instrução a prestação de contas do município de Autônia nº 267-989-15, que se refere ao exercício de 2014. E a aplicação de multa proporcional ao dano de 30%, prevista no artigo 89-2, da Lei Complementar 113. O Ministério Público acompanha parcialmente o entendimento da Coordenadoria pela irregularidade das contas com a adoção das seguintes medidas. Ressarcimento de valores pelo Sr. Valdês do Nisete Fabre, pagos da servidora comissionada Zilda Pitinati Ribeiro, no exercício de 2014, importando R$ 58.355,30, devidamente corrigidos, sem prejuízo da aplicação de multa proporcional ao dano. Determinação à Câmara Municipal para que proceda a exoneração da servidora e ainda determinação à Câmara para que, em prazo razoável a ser estipulada, adeque à legislação municipal a fim de criar o cargo efetivo de advogado assessor jurídico, bem como realize concurso para seu provimento. o nosso voto. Quanto à ausência de cargos efetivos na Câmara Municipal de Autônia, muito embora na avaliação deste relator não caiba a esta Corte apontar a necessidade ou onerosidade da manutenção de quadros próprios de pessoal pelas câmaras municipais, principalmente as de pequeno porte, há que se convir quanto à necessidade de uma estrutura administrativa mínima, que, aliada ao que dispõe o artigo 37, inciso 2º e 5º da Constituição Federal, exige uma proporcionalidade entre os cargos efetivos e comissionados, fato que não vem sendo observado pela Câmara Municipal de Autônia, no que tange a manutenção de servidor comissionado na função técnica e contábil, mesmo após a centralização do setor ao Poder Executivo, sendo o principal fator de irregularidade das contas com ressarcimento de valores e multa proporcional ao dano, segundo a Unidade Técnica e o Ministério Público, entendo que a situação demanda melhores esclarecimentos. Primeiramente, é poder discricionário da Administração e, portanto, não cabe a esta Corte avaliar a necessidade e ou permanência de determinado cargo em comissão, seja ele de qual área for, desde que, respeitados os níveis de graduação necessários, a proporcionalidade e a destinação, chefia, direção e assessoramento. No caso presente, mesmo que a contabilidade da Câmara Municipal tenha sido centralizada, a função de assessoramento contábil é amplamente utilizada pelos poderes legislativos, na medida em que fiscalização, a aplicação dos recursos públicos, direcionam sempre através da criação de LDO, LOA ou PPA ou ainda na própria avaliação e julgamento das contas de gestão. Diante disso, não há como concluir pela irregularidade das contas com ressarcimento de valores sobre esse item, uma vez que não restou configurado que os serviços não tenham sido prestados. No entanto, destacamos como causa de irregularidade o item 1, desproporcionalidade entre o número de servidores efetivos, estes inexistentes e os comissionados da Casa Legislativa. 2, a contradição apurada quanto à afirmação do responsável em sede de contraditório de que o cargo de técnico em contabilidade esteve vago no exercício em exame de 2014, contrapondo com os dados apresentados pela própria entidade via SIM-AP. Portanto, ainda que por motivo diverso daquele apresentado na instrução do processo, como já mencionado, temos que cabe a irregularidade do item com a aplicação de multa prevista no 874G da Lei Cumprimentar. No que se refere à nomeação de servidor comissionado para o caso de assessor jurídico, ainda que a nomeação do agente público Sr. Marcelo Dominicali Rigotti mediante a portaria 4-15 possa fundamentar possível inconformidade em relação ao pré-julgado 6 e principalmente no que se refere à inobservância da proporcionalidade entre o número de servidores efetivos e comissionados na entidade, entendemos que o referido ato deverá ser objeto de verificação na prestação de contas do exercício de 15 e não no exercício em exame de 2014. Também vale ressaltar que apesar de não existir a previsão para o cargo efetivo de assessor jurídico na Câmara Municipal no exercício de 2014, não há qualquer empecilho na nomeação de agente comissionado na área jurídica, principalmente para o exercício das atividades dispostas no 37 quinto da Constituição Federal, ainda que exercida de forma compartilhada com atividades administrativas. Assim propomos a irregularidade das contas da Câmara Municipal de Autônio, exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Presidente Valdez Dunizete Fabri, em razão da desproporcionalidade entre servidores efetivos e comissionados, contrariando o artigo 37, segundo, quinto da Constituição Federal, com aplicação de multo do 87 4G, que seja determinado ao tal gestor que, no prazo de 90 dias, elabore um estudo conclusivo, aferindo a possibilidade da criação de cargos efetivos, da realização de concurso público e o provimento dos mesmos, que seja incluído como objeto da apreciação das contas do Poder Executivo do mesmo exercício de 2014, pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, a composição do sistema de controle interno por agentes comissionados, nomeados pelo chefe do Poder Municipal. É a proposta de voto que está em discussão. Votação aprovada. O 27 27 53 da Câmara Municipal de Jaguaraíba, exercício de 2014, a instrução é pela regularidade e essa é a proposta do relator. Está em discussão? Votação aprovada. Prestação de contas do Prefeito Municipal 2543-52 do município de Cruzeiro do Iguaçu, relativos ao exercício de 2013, caminhadas pelo senhor Luiz Alberi Alberi Castner Pontes. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade, o Ministério Público acompanha e a proposta de voto é que na forma do artigo 23 da Lei Complementar 113, essa Corte debita parecer prévio, recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Cruzeiro do Iguaçu, exercício de 2013, de responsabilidade do Prefeito, senhor Luiz Alberi Castner Pontes. É a proposta que está em discussão. Votação aprovada. Minha pauta está esgotada, agradeço a atenção de todos, passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor Presidente, de mais participantes dessa sessão de Câmara, o primeiro tema da pauta, protocolo, é o 846850 barra 16. A COFIN, a nossa Coordenadoria de Fiscalização Municipal, propõe alerta ao Poder Executivo do município de Fênix, em razão da execução de despesa total com pessoal superior ao limite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram citadas as pessoas do ex-prefeito e do atual e o Poder Executivo Municipal, por sua vez, não apresentou resposta. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, pela expedição do alerta, considerando a ausência de resposta por parte do Executivo, acolho na íntegra os apontamentos da unidade técnica que foram corroborados pelo MP. Cabe observar que o déficit na execução orçamentária mencionado pelo Ministério Público em sua manifestação foi objeto de processo específico, ou seja, o alerta 84-72-53-16, no qual o município foi devidamente alertado a propósito nos termos da decisão definitiva monocrática 560-16 do Conselheiro Durval Amaral. Assim, diante do que expus, abreviadamente, voto pela emissão do alerta, ao Poder Executivo do Município de Fênix, na pessoa de seu representante legal, quanto à execução de despesa total com pessoal equivalente a 55,14 da receita corrente líquida no período de apuração que se encerrou em 30 de abril de 2016, sobre a gestão do atual prefeito. Extrapolando o limite máximo de 54% da receita corrente líquida estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. É o voto, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 93, 63, 96, barra 16, também uma proposta de alerta ao Executivo do Município de Lunardelli em decorrência da extrapolação do limite atingindo do limite com despesa total com pessoal, obviamente, atingindo 54,7 da receita corrente líquida no primeiro semestre do ano de 16. Acompanhe as manifestações da COFIN e MP pela expedição, haja vista que o percentual apresentado na instrução não foi contestado no contraditório. Então, o voto é pela emissão do alerta, presidente. Está em discussão. Para discutir, a senhora procuradora. Senhores conselheiros, senhores auditores, nesse caso, o Ministério Público concordou com a expedição do ato de alerta, de fato, mas também apontou que esse município já havia sido alertado pelo tribunal devido à execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite total estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que fazia com que o município estivesse inserido nas vedações do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101. Nesse sentido, o Ministério Público apurou que, entre a data base de 30 de 6 de 2015, que foi quando o município ingressou nessa situação de alerta de 95%, até 30 de 6 de 2016, quando o tribunal verificou a extrapolação efetivamente do limite, com um gasto de 54,70%, houve, na realidade, um acréscimo real nas despesas com pessoal no município, na ordem de 700 mil reais. ou seja, em 30 de 6 de 2015, as despesas com pessoal correspondiam a 7 milhões 305 mil e 70 reais e, ao passo em que, em 30 de 6 de 2016, essas despesas passaram a 8 milhões 29 mil 971 reais e 44 centavos. Com esse acréscimo, existe um indicativo concreto de que as vedações estabelecidas no artigo 22, parágrafo único, não foram respeitadas pelo município em questão, o que faz com que o gestor possa ser potencialmente responsabilizado a ressarcimento de despesas irregularmente autorizadas e, aí, ele também possa ser aplicada a multa prevista na lei 10.028. Para que, no entanto, essa ordem de responsabilização possa ser concretizada, é necessário que esse tribunal, através da sua Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, a COFAP, informe-nos ao, de posse, dos elementos que ela dispõe, especialmente no CIAP, se, de fato, esses itens, esses cinco itens do parágrafo único do artigo 22, foram cumpridos ou descumpridos pelo gestor. Então, o Ministério Público, neste caso, solicitou, além da imediata expedição do ato de alerta, que os autos prosseguissem com essa tramitação à unidade técnica para averiguação do potencial descumprimento das vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, para que esse tribunal, então, possa oportunizar o contraditório ao gestor e apurar a sua responsabilidade, convertendo, eventualmente, esse processo numa tomada de contas extraordinária. Então, o Ministério Público, mais uma vez aqui, pugna por essa providência, para que essa providência seja deliberada, porque seria um tanto quanto incongruente aguardar uma apreciação dessa situação nos autos de prestação de contas municipal, até porque essa situação não integra o escopo da prestação de contas. E isso demandaria um pedido acessório do Ministério Público que poderia, eventualmente, vir a ser rejeitado diante do entendimento da Corte em relação à questão do escopo. Então, até mesmo para que não se misturem as situações, porque essa situação demanda uma apuração específica, o Ministério Público entendeu mais adequado o prosseguimento dessa apuração nos autos de alerta e verificado dano ao erário, verificada despesa irregular em confronto com a vedação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, então, esses autos sejam convertidos em tomada de contas extraordinária, oportunidade em que o gestor terá possibilidade de exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa. É isso. o relator com a palavra. Pois é, a procuradora põe a situação de que um ano no ano anterior já havia sido detectado a extrapolação do limite de gastos com o pessoal. Em que processo especificamente isso foi detectado? Na prestação de contas ou houve um processo específico de alerta? Foi o alerta que foi julgado quando? Foi um processo de alerta que foi julgado antes justamente do encerramento do período analisado nesses autos. de qualquer de qualquer molde de qualquer forma de acordo com o entendimento do tribunal pleno um alerta já expedido ao governo do estado do Paraná o prazo para observância e readequação dos gastos com o pessoal nos termos da lei de responsabilidade fiscal ele começa a contar exatamente do fechamento do período analisado por quê? Porque o próprio órgão quando ele emite o seu relatório de gestão fiscal ele tem a consciência do percentual gasto e ali ele automaticamente estaria alertado e estaria em curso nas vedações mas nesse caso aqui especificamente a decisão da corte se deu antes mesmo do encerramento do período apurado nesses autos E qual foi a decisão da corte? Pela expedição do ato de alerta de 95% ou seja que implica nas vedações E quando foi tomada essa decisão pela corte nesse primeiro alerta? Foi tomado nos autos 68, 79, 96, barra 15 em 2 do 2 de 2016 O período que nós analisamos agora teve encerramento em 30 do 6 de 2016 Certo, portanto anterior ao período de apuração nesse alerta Analisado Exatamente E o que redundou disso? Desse alerta? Há alguma resposta do município depois? Então, o alerta de 95% foi expedido e na sequência o monitoramento que o tribunal faz diz respeito ao período subsequente e nesse período subsequente que é justamente abordado nesses autos foi detectada a extrapolação do limite com a despesa de pessoal então indicando que aquele limite prudencial de 95% não só não foi respeitado como ainda foi acrescido e essa despesa então redunda agora no descumprimento realmente ao percentual da lei de responsabilidade fiscal bom eu não tenho de ordinário nenhuma oposição aqui se tome a providência de se enviar a coordenadoria de atos de pessoal foi isso? a COFAP para que se possa ter uma decisão conclusiva e até coercitiva em relação ao município mas são processos distintos não vejo como haja uma necessária concorrência entre eles mas não me oponho a que seja enviado pedimos o alerta e enviamos a coordenadoria para que possa de algum modo suscitar essa essa reincidência vamos dizer assim do município em extrapolar o limite de gás com o pessoal uma sugestão complementar até baseada no que a Luz procuradora mencionou talvez também fosse prudente doutor Ivan nós analisarmos essa matéria nas próprias contas do prefeito referentes ao exercício de 2016 porque me parece que houve na hipótese de se confirmar esse agravamento da extrapolação um descumprimento da LRF naquilo que determina a redução das despesas no prazo estipulado e aqui houve ao contrário na situação de alerta houve um incremento então sem prejuízo dessas propostas me parece que a matéria é sim passível de análise como motivo eventual de irregularidade nas próprias contas então seria talvez a minha sugestão de que houvesse na decisão uma determinação a COFIN que prestasse um especial cuidado nesse item quando da análise da instrução eu vi que as contas foram prestadas vossa excelência inclusive ao relator mas ainda não há instrução preliminar da nossa coordenadoria então posso concluir que além do envio a COFAP também a comunicação a COFIN senhor presidente eu encampo as ponderações tanto da procuradora quanto do meu colega propósito final de vossa silência pela expedição do alerta caminhamento a COFIN e a COFAP uma para que analise na prestação de contas do exercício de 16 e a outra para que estude possibilidade de haver ou não atendimento a primeira determinação desse tribunal exatamente está aprovado prossigo agora presidente para uma prestação de contas de transferência o protocolo 1633 96 barra 13 que essa transferência foi celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Catanduvas com vigência de julho de 2012 a dezembro do mesmo ano o valor 154.427 reais o objeto aqui dessa transferência é auxiliar no transporte escolar para alunos da rede estadual analisei os documentos apresentados inclusive no contraditório para sanar irregularidades que foram apresentadas no exame inicial e a COFIT bem como o MP opinaram pela regularidade das contas com ressalvas e expedição de recomendação em relação a realização de despesas antes da celebração do convênio embora a irregularidade não tenha sido devidamente sanada durante o contraditório a inexistência de indícios de dano horário ou execução do objeto conveniado penso que me autoriza a conversão do apontamento em ressalva sobre os apontamentos de ordem formal relacionados aos atrasos no encaminhamento da prestação de contas e no envio de informações bimestrais bem como ausência de certidões considero que o entendimento predominante já consolidado em precedentes tais como o acórdão 455016 em que foi relator o conselheiro Ivens Linhares ou o acórdão 436216 em que foi relator o conselheiro Artagão de Matos Leão esses precedentes me recomendam então a conversão do apontamento em ressalva eu acolho a sugestão da unidade técnica e deixo de aplicar as sanções então meu voto é pela regularidade das contas com ressalva em razão de realização de despesas antes da celebração do convênio sem prejuízo da expedição de recomendação aos interessados é o voto presidente tem discussão votação aprovada protocolo 83069413 é um processo para análise de legalidade para fins de registro de atos de admissão de pessoal pelo município de Londrina decorrente de um concurso realizado no ano 2012 COFAP foi pelo registro dos atos considerando o escopo reduzido previsto na instrução normativa 117 cuja aplicação é rejeitada pelo MP ao propor diligência para apresentação de documentos que comprovem a qualificação dos membros da coordenação geral do concurso assim como não foram apresentados o demonstrativo da prévia dotação orçamentária a estimativa de impacto orçamentário financeiro a declaração de que o aumento tem adequação orçamentária bem assim a origem dos recursos para o custeio do aumento da despesa de pessoal rejeito a diligência do MP uma vez que o inconformismo quanto a normativa adotada já foi afastada em casos análogos com efeito por meio da documentação apresentada evidencia-se o cumprimento de requisitos relacionados entre outros com a prévia aprovação em concurso público a ordem classificatória no momento das convocações e ao prazo de validade assim diante dessa breve exposição deixo de acolher a manifestação do MP acompanhando o opinativo da COFAP e voto pela legalidade e registro da admissão está em discussão votação aprovada agora senhor presidente faço um relato em conjunto de processos que guardam a mesma a mesma causa e a mesma decisão são eles 29374914 município de Campina Grande do Sul 44292 15 município de Maringá 186393 15 município de Inácio Martins 298582 barra 15 serviço autônomo municipal de água e esgoto de Ibiporã o 534596 barra 15 município de Cafelândia 599523 barra 15 município de Pinhais e por fim o 54829 barra 16 de Ibiporã são admissões de pessoal examinadas com base no escopo reduzido estipulado na instrução normativa 117 do ano passado a COFAP opinou pelo registro o MP como já adiantei pela necessidade de nova instrução ou sucessivamente pela negativa e com base nesse relatório sucinto e também nos precedentes desta corte deixo de acolher a manifestação e voto pela concessão de registro estão em discussão votação aprovada protocolo 95082 17 expediente um pedido de certidão liberatória encaminhado pelo município de São Jerônimo da Serra para fins de recebimento de recursos públicos a COFIM por meio de instrução 37 31 barra 13 concluiu pelo indeferimento do pedido tendo em vista as pendências na agenda de obrigações referente à entrega dos arquivos do CIM-AM as coordenadorias de fiscalização de transferências de contratos e de execuções e também de fiscalização de atos de pessoal informaram que no âmbito de suas atribuições o município está apto a obter a certidão pretendida o MP mediante parecer 1435 deste ano opinou pelo indeferimento da certidão diante do que constou na instrução da coordenadoria de fiscalização municipal nos termos apontados pela COFIM o município tem pendências na agenda de obrigações referente à entrega dos arquivos do CIM-AM o que implica na composição incompleta de prestações de contas anuais de 2015 e 2016 e impossibilidade de emissão da análise de gestão fiscal dos mesmos exercícios incluindo o cálculo dos índices constitucionais de ensino e saúde não restando comprovado o atendimento aos requisitos previstos no 25 inciso 4º a linha B e C da lei de responsabilidade fiscal o artigo 296 do regimento que disciplina a emissão de certidão liberatória aos quatro primeiros meses de início de mandato estabelece a observância de três pressupostos dentre os quais o atendimento da agenda de obrigações é isso que está no inciso 2 no entanto consoante denota-se do requerimento o prefeito atual assumiu a gestão do município após a cassação do prefeito eleito do qual era vice-prefeito senhor Adir do Santos Leite tendo sido eleito para a gestão 2017 2020 conforme relata e comprova nos autos por meio de cópias e certidão assinada pelo promotor de justiça responsável peça número 21 diversos documentos essenciais para a apresentação de informações obrigatórias foram objeto de mandado de busca e apreensão emitido pelo tribunal de justiça tendo sido apreendidas diversas caixas contendo documentos nos seguintes setores gabinete do prefeito licitações contabilidade tesouraria e compras vida e certidão de folhas 21 peça 21 folhas 3 a municipalidade já encaminhou ofícios solicitando a devolução e cópias dos documentos apreendidos o requerente afirmou que com relação ao exercício 2014 os dados já foram lançados 2015 está sendo lançado e que conforme as metas estipuladas pela equipe de trabalho do município o prazo para ser concluída a entrega dos exercícios 2015 e 16 limita-se ao primeiro semestre de 2017 entendo pelos motivos expostos que a situação em apreço merece tratamento excepcional infere-se do processo que a situação em que se encontra o município foi ocasionada por fatos para os quais o gestor não concorreu manter o município impedido de receber recursos no presente caso acaba por trazer maiores obstáculos ao gestor que tem buscado resolver as pendências impostas ademais de acordo com o requerimento encaminhado o óbvio se a certidão liberatória estaria impedindo o município de receber recurso referente a última parcela de convênio firmado com a secretaria de estado da saúde para a construção de uma unidade básica de saúde uma UBS o que vai de encontro ao que prevê o artigo 25 parágrafo terceiro da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao assunto cita-se como precedente decisão proferida pelo pleno desta corte acórdão 7568 barra 14 da relatoria do conselheiro Nestor Batista com decisão anânime diante do exposto voto excepcionalmente pelo deferimento da certidão liberatória pleiteada pelo município de São Jerônimo representado pelo senhor João Ricardo de Mello pelo prazo de 30 dias recomendando ao município que supra as pendências perante esta corte sob pena de indeferimento de novo pedido é o voto está em discussão para discutir senhora procuradora neste processo de acordo com a cooperação da COFIN consta que não apenas os meses de janeiro de 2015 até o fechamento do exercício de 2016 não tiveram a alimentação devida no sistema de informações municipais mas que também não houve fechamento do mês de janeiro de 2017 que seria da gestão já do solicitante e nesse sentido a documentação está em sua posse não vejo razão para o não fechamento do mural de licitações para o mês de janeiro de 2017 então aí a justificativa dele realmente não ampara em relação a documentação que seria objeto desse mandado de busca e apreensão pelo que eu vejo aqui essa documentação toda foi anexada aos autos depois da manifestação do parquê entretanto já é possível visualizar que por meio de uma ação do GAECO houve de fato um mandado de busca e apreensão dos procedimentos licitatórios e que esses procedimentos licitatórios estariam de posse do Ministério Público Estadual se não me engano comarca de São Jerônimo São Jerônimo é uma comarca não havendo documentos na promotoria de justiça de São Jerônimo da Serra eles foram apreendidos pelo GAECO na operação Sucupira e há documentos que se encontram comarca de Londrina isso isso justamente comarca de Londrina no entanto essa documentação diz respeito estritamente aos procedimentos licitatórios e de acordo com a informação da COFIN faltou a entrega de diversos módulos do sistema de informações municipais não existe aqui relato de falta de entrega do módulo referente ao mural de licitações então essas informações elas não seriam comprometidas devido a ausência dos procedimentos licitatórios na comarca no entendimento do Ministério Público essas informações aqui estariam disponíveis na própria contabilidade do ente então quer por um viés quer pelo outro o Ministério Público entende que esse caso não encontra não reúne condições de expedição da certidão liberatória porque nós temos pelo menos dois exercícios sem apuração de verificação por exemplo da aplicação dos índices mínimos em educação e saúde Conselheiro Ives para discutir Sr. Presidente apenas uma dúvida eu não sei se eu compreendi o relato do Ilus Conselheiro o requerente ele teria exercido o cargo de vice-prefeito no mandato anterior e teria assumido então como prefeito no mandato anterior ou ele foi eleito está inaugurando digamos assim a condição de gestor agora nesse exercício de 2017 está inaugurando ele está começando agora ele nunca foi nunca foi gestor foi vereador foi vereador Nesse caso me parece que embora salvo engano a previsão do regimento fala em quatro meses do início de mandato me parece que se ele é o primeiro se realmente é o primeiro ano do exercício de mandato me parece que o tribunal tem efetivamente concedido certidões nessas condições inobstante evidentemente a gravidade das omissões noticiadas Continua em discussão Só a título de esclarecimento meu ponto eletrônico aqui me acudiu ele assumiu parece que no último mês do mandato o prefeito acabou sendo caçado ele assumiu dias antes de encerrar o mandato o que portanto faz com que ele não possa nem ser candidato a reeleição na próxima eleição mas presidente a vossa silência me deu a palavra de volta o silêncio é o relator não eu não tenho nada eu fiz questão de ler o voto que trouxe por escrito apresentando de maneira que pode-se dizer até sucinta as minhas razões de modo que a manifestação da representante do Ministério Público só serve para suprir eventual argumentação de não ter sido ouvida por ocasião da juntada de novos documentos o que considero suprido com a manifestação que ela fez muito pontual de modo que não tenho nada adicional que já li e pus por escrito continuem discussão em votação aprovada a proposta do relator prosseguindo senhor presidente há um processo de número 88027 barra 17 requerimento formulado por servidor desta casa Cleiton Kelsey Bourdini Crisóstomo ocupante do cargo de técnico de controle por meio do qual solicita a concessão de verba de representação prevista no artigo 27 da lei estadual 15854 barra 2008 acompanha instrução favorável haja visto o preenchimento das condições legais para o recebimento da verba quais seja efetivo exercício no cargo por dois anos formação superior em direito área afim às atividades aptidão atestada em processo de avaliação realizada pela comissão de avaliação de desempenho assim voto pela concessão da verba de representação ao servidor a partir de 1º de maio de 2017 momento em que restou implementado o requisito temporal exigido pela lei é o voto está em discussão votação aprovada protocolo 27 4607 barra 12 eu comunico e peço a vossa excelência a retirada de pauta porque houve juntada de documentos que me parecem relevantes para o julgamento do tema está retirada de pauta protocolo 261088 barra 13 prestação de contas anual companhia de habitação de ponta grossa prolar exercício de 12 receita bruta apurada no exercício foi 4 milhões 695 208 reais acompanha as manifestações da cofin e mp que concluíram pela irregularidade das contas com aplicação de multa quantas inconsistências imposições de valores e direitos do ativo circulante do ativo não circulante a entidade apresentou a metodologia adotada para a contabilização de parcelas a receber no curto e no longo prazo bem como informou que está tomando providência para corrigir o problema no sistema que até então não permitia a segregação de mutuários de acordo com o prazo de vencimento das parcelas nessas circunstâncias corroborando o opinativo da unidade tem que tal apontamento pode se transformar em ressalva contudo a irregularidade das contas se impõe no que diz respeito principalmente a obrigações do passivo não circulante não foram apresentados documentos nem justificativas capazes de sanar a ausência de identificação dos credores e das datas dos respectivos vencimentos na relação apresentada pela companhia implicando em desconformidade com a nossa instrução normativa de número 54 do ano 2011 nesse aspecto aplicável ao responsável gestor das contas bem como ao responsável pelo envio das prestações individualmente multa prevista no 87 inciso 3 e paráfro 4 da nossa lei complementar então o voto senhor presidente é pela irregularidade das contas com aplicação de multas aos gestores e mais ressalvas está em discussão votação aprovada protocolo 38 9649 prestação de contas anual consórcio intermunicipal de saúde de um arama referente ao exercício de 2013 orçamento orçamento fixado foi de 17 milhões 164 mil 497 reais acompanho manifestações da COFIN MP que concluíram pela irregularidade das contas com imputação de restituição de valores e aplicação de multa foram falta de repasses de contribuições retidas dos servidores para o INSS a entidade nesse ponto demonstrou que havia realizado os pagamentos então eu retiro dos fundamentos da irregularidade esse apontamento inicial já as inconformidades relativas à inconsistência entre os montantes repassados pelos municípios e os registrados no consórcio e a divergência entre os valores do ativo e do passivo do balanço patrimonial bem como informações alimentadas no CIMA-M restaram sanadas com encaminhamento da documentação em série de contraditório e nesse ponto há aquela possibilidade de conversão em ressalva que é o que faço por fim no que diz respeito aos encargos advindos do atraso no recolhimento de contribuições devidas ao INSS as justificativas apresentadas pelo gestor não afastam a realização de despesa desnecessária e a efetiva ocorrência de dano ao erário de fato o pagamento de contribuições após o vencimento resultou no incremento do valor devido de pouco mais de mil reais entretanto um juízo de ponderação acerca do orçamento previsto para o exercício mais de 17 milhões do total do valor total do principal recolhido extemporaneamente ao INSS e no atraso de apenas um dia no recolhimento das contribuições permite concluir que a lesão causada ao erário não se mostra suficiente para macular a integralidade das contas nesse aspecto divergindo da instrução técnica e do opinativo ministerial tenho que o cenário apresentado autoriza no caso específico a ressalva do item sem prejuízo contudo da reparação do dano que como já explanado restou evidente assim deve ser imputado ao responsável a restituição do respectivo valor devidamente atualizado que deverá ser comprovado perante esta corte além da multa proporcional ao dano a qual considerando a ausência de má fé arbítrio em 10% bem como a multa administrativa do 87.4 a linha G da nossa lei complementar em face do exposto voto pela regularidade das contas com ressalvas com a imputação da restituição dos valores e aplicação de multas ao gestor responsável é o relatório e o voto tem discussão votação aprovada protocolo 174751-15 prestação de contas anual da câmara de bela vista do paraíso exercício de 14 orçamento 991 mil reais cofim MP pela regularidade das contas com ressalva e aplicação de multa algumas restrições de início acabaram sanadas no curso da instrução que faz a possibilidade de incidir a súmula 8 quanto ao atraso de 124 dias no envio dos dados referentes ao encerramento do exercício mês 13 no SIN-AM entendo que o item também deve ser ressalvado haja vista que não houve apresentação de qualquer justificativa esse aspecto aplicável ao responsável pela entidade na data limite para cumprimento da obrigação à multa administrativa do 873B da lei complementar assim em face do que expus abreviadamente voto pela regularidade das contas com ressalvas e aplicação de multa é o voto em discussão votação aprovada protocolo 24086015 prestação de contas anual do instituto de previdência dos servidores públicos também de bela vista do paraíso referente ao exercício de 14 orçamento de 3 milhões 783 mil reais COFIM e MP concluíram pela irregularidade com aplicação de multas as restrições relativas à divergência entre os valores do ativo e passivo do balanço patrimonial e as informações alimentadas no SIN-AM e a emissão do relatório do parecer do controle interno antes da remessa dos dados no SIN-AM restaram sanados no curso da instrução incide aqui portanto a súmula 8 cabível igualmente a ressalva do item concernente a extrapolação do limite da taxa de administração pois conforme concluiu a unidade técnica o instituto contabilizou as receitas de forma equivocada mas o valor efetivamente repassado está dentro do percentual máximo permitido quanto ao atraso de 129 dias no envio dos dados referentes ao encerramento do exercício tal do mês 13 no SIN-AM tenho que a inconformidade deve ser ressalvada porque não houve apresentação de qualquer elemento capaz de justificá-lo devendo ser aplicada ao responsável pela entidade na data limite para o cumprimento a multa do 873B finalmente em relação a posição da secretaria de políticas de previdência social do ministério da previdência social que apontava situação irregular quanto ao demonstrativo das aplicações em investimento dos recursos divirjo da instrução pois entendo que a restrição não compromete a regularidade das contas primeiramente é de salientar que muito embora a COFIN em sua última instrução tenha verificado que o apontamento permanecia perante a secretaria de políticas de previdência social nesta oportunidade em consulta a página do ministério na internet constatou-se a regularização da situação o que demandaria também aqui a aplicação da súmula 8 a par disso importa enfatizar que de acordo com a portaria 204 de 2008 do ministério da previdência que dispõe sobre a emissão do certificado de regularidade previdenciária a consistência das informações do demonstrativo das aplicações e investimento dos recursos deve ser verificada pela secretaria de políticas de previdência social e eventual irregularidade registrada no sistema de informações dos regimes públicos de previdência no cadastro com figura elemento impeditivo da certidão de regularidade previdenciária na hipótese observa-se que a situação irregular indicada no extrato previdenciário disponibilizado na internet não impediu a expedição da certidão de regularidade previdenciária o qual foi devidamente apresentado pela entidade a peça 9 nessas condições divergindo da instrução técnica e do parecer ministerial julgo apropriada a ressalva do item consoante inclusive já decidiu esta corte de forma unânime em acórdãos da primeira câmara como 423 de 16 e o 3250 também do mesmo ano em face do exposto o meu voto é pela regularidade com ressalvas e aplicação de multa presidente em discussão votação aprovada protocolo 2578 19 barra 15 prestação de contas do instituto de previdência de perobal exercício de 14 um orçamento fixado em 500 mil reais a única restrição apontada diz também ao apontamento como no processo anterior de regularidade pela secretaria de políticas de previdência na mesma linha do que relatei acabei de relatar entendo insuficiente para produzir a irregularidade das contas assim considerando a posição já assumida no processo anterior o meu voto é pela regularidade das contas com ressalva está em discussão votação aprovada protocolo 262657 barra 14 prestação de contas do município de Vaipurã eu solicito o adiamento ao presidente o adiamento presidente eu solicito adiado protocolo 2753 4114 prestação de contas de Teixeira Soares exercício de 13 orçamento 23.995.674 reais análise preliminar ainda foi feita pela DCM após pela COFIN concluiu que o item referente a fontes de recursos com saldos a descoberto poderia ser convertido em ressalva e que houve regularização de apontamento de divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do CIMAM e a contabilidade por fim manteve restrição concernente ao déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa o Ministério Público também concordou com a unidade da análise das peças constato que as restrições apontadas pela COFIN relativas a falta de identificação de membros que assinaram o parecer do Conselho Municipal de Saúde de Relatório do Controle Interno sem apresentação de conteúdo mínimo foram regularizados no contraditório portanto superam assim também como houve saneamento de irregularidades ou anomalias na comparação entre valores do ativo e passivo do balanço emitido pela contabilidade houve constatação de movimentação financeira das receitas com fontes de recursos com saldos a descoberto o que configuraria em tese ou a situação de pagamento de empenhos em valor superior à disponibilidade da fonte ou a utilização e finalidade diversa da permitida para receita com a correção do saldo no decorrer de 2015 tal item restou regularizado entendo que os itens de inconformidade que acabei de elencar devem ser pontos para ressalva de acordo com a súmula 8 quanto ao resultado deficitário o déficit de fontes financeiras não vinculadas denota que o município provocou o déficit de execução no decorrer do exercício orçamentário no montante de 308.169 reais o que corresponde a 2.60% das receitas desta fonte portal anomalia a unidade técnica posicionou-se pela irregularidade das contas e aplicação de multa referido o déficit de 2.60% inferior ao patamar de 5% é considerado por esta corte como passível de ressalva o entendimento pela ressalva sem incidência de multa encontra-se em consonância com várias decisões da casa como não houve notícia de prejuízo ao segmento da gestão considero tal impropriedade como de baixa relevância desta forma entendo que a penalidade pecuniária sugerida não deve ser acolhida conforme já encontra-se na jurisprudência da casa assim divergindo das manifestações da COFIN e do MP entendo pela emissão recomendando a regularidade então meu voto é de recomendar a regularidade das contas apresentada seu presidente em discussão votação aprovada protocolo 278030 barra 14 é uma apresentação de contas do município de Nova Fátima peço para manter o adiamento presidente continua adiado acredito que esgotei a minha pauta para esta tarde agradeço presidente perfeitamente senhor presidente o ministério público obteve um esclarecimento e gostaria de pedir a reabertura da discussão do processo de certidão liberatória 95082 barra 17 eu consulto o plenário principalmente o relator se há alguma objeção senhor presidente eu me oponho a discussão porque acho que ela teve oportunidade de manifestação se manifestou resta a possibilidade de um recurso para o MP a respeito do mandato é a senhora procuradora os processos estão previamente na pauta subentende-se que com prazo suficiente para despertar o interesse daqueles que irão enfrentar o julgamento então eu considero vencida essa situação vossa silência então continua com a palavra que consta em ato então que houve objeção na reabertura tendo objeção essa presidência entende que não deve reabrir o ministério público tem a palavra pela ordem pela ordem apenas o ministério público gostaria de colocar que uma informação relevante que determinou o deslinde desse pedido de certidão liberatória não confere com a realidade dos fatos na realidade o prefeito que foi eleito e que ora requer esse pedido de certidão liberatória ele esteve à frente da administração do município desde o dia 19 de 8 de 2014 ao 19 de 10 de 2014 reassumindo em 17 de 11 de 2014 permanecendo até o final do mandato ou seja esse prefeito ele é um prefeito reeleito ele era vice-prefeito o prefeito originário da gestão passada ele foi afastado por determinação da câmara municipal e o atual prefeito assumiu já em 2014 a gestão e vem tocando a gestão do município desde então ou seja os exercícios de 2015 e de 2016 que não foram alimentados no SIM foram de responsabilidade desse gestor então apenas com essa pontuação e destacando que a decisão se pautou no regimento interno e que não houve no caso uma eleição nova se tratou do mesmo gestor o Ministério Público pontua que houve uma decisão com base em fatos que não correspondem à realidade de acordo com o cadastro mantido por esse tribunal senhor presidente já que fui admoestado em relação ao processo em que fui relator eu peço a palavra pois bem pois é esse é o problema as pautas são hoje diferentemente de quando entrei no tribunal são publicadas com razoável antecedência para que se possa debruçar sobre ela e trazer aqui realmente algo que possa acrescentar e ser produtivo para o debate por exemplo acabei de receber agora pelo meu ponto eletrônico pela minha assessoria que uma afirmação feita por vossa excelência está incorreta a de que as contas ou melhor a prestação de contas de 2015 não estaria atualizada ela está atualizada apenas uma uma agenda está cumprida em 2015 apenas não se cumpriu a agenda de 2016 e 2017 portanto uma informação que recebi depois nem por isso pedi para abrir a discussão para somar aos argumentos que fiz então senhor presidente eu acho que ficar depois pesquisando e trazendo para reavivar discussões não acho produtivo e mais até revela pouco apreço de procuradores ou até conselheiros em relação a estudar antes a pauta vossa excelência que tem a palavra como relator para dar continuidade se já encerrou a sua pauta eu agradeço a participação de vossa excelência e passo a palavra para relato e pauta ao conselheiro Ivens Linhares excelentíssimo senhor presidente demais integrantes desta segunda câmara inicio com o processo de alerta 1014 37216 do município de doutor Ulisses que foi verificada execução de despesas e extrapolação do limite para despesa total com pessoal no período encerrado em 30 de junho de 2016 o gestor deixou de apresentar manifestação motivo pelo qual acompanhando as manifestações uniformes o meu voto é pela expedição de alerta com as comunicações de providências de estilo está em discussão votação aprovada o processo seguinte senhor presidente é uma tomada de conta extraordinária 7807 4416 da câmara de pauta de diamante do sul eu vou solicitar senhor presidente a retirada de pauta desse processo que numa segunda análise me pareceu oportuno abertura de um novo contradistório uma vez que a maioria das irregularidades indicadas seriam por deficiências de documentação então o meu pedido senhor presidente é pela retirada de pauta para que se possibilite um novo contradistório está retirada de pauta processo seguinte também uma tomada de conta extraordinária 7808 23 72 16 esta do município de cruz machado trata de uma comunicação de irregularidade formulada pela coordenadoria de fiscalização municipal contra o poder executivo desse município tendo em vista o contrato 5 barra 2015 firmado em 2 de fevereiro de 2015 com a sociedade Amaral e Barbosa advogado que teve por objeto apurar e compensar contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas ao INSS pela vigência de 12 meses de acordo com os demonstrativos foram apurados e compensados créditos de março de 2010 a maio de 2015 durante o período de março de 2015 a janeiro de 2016 o que totalizou o montante de 1 milhão 957 mil reais aproximadamente com o pagamento correspondente de 375 mil reais a título de honorários conforme notas fiscais constantes da peça 19 foram apontados as seguintes falhas 1. Antecipação de pagamento sem correspondente contraprestação confronto com o disposto no artigo 65 inciso 2 a linha C da lei de licitações terceirização irregular referente a contratação de escritório de advocacia para apurar a compensação de débitos com INSS em descumprimento ao prejulgado número 6 e em desrespeito ao acórdão 3650 2016 do tribunal pleno em face desses fatos foram citados o senhor Antônio Luiz Saikovski prefeito municipal a senhora Suzane Lea Conel procurador do município e a própria sociedade Amaral e Barbosa advogados apresentadas as defesas tanto a coordenadoria de fiscalização como o Ministério Público opinaram pela irregularidade com devolução de valores e aplicação de multas e o Ministério Público acrescenta inclusive a multa proporcional ao dano senhores conselheiros na verdade aqui realmente há uma irregularidade no meu entender bastante grave houve a contratação de um escritório de advocacia esse escritório de advocacia apenas por um situar um contexto do processo licitatório ele foi contratado antecedido por um processo de pregão presencial o único interessado que compareceu a edital foi o referido escritório cuja sede fica no município de Juiz de Fora aproximadamente 1.200 quilômetros do município de Cruz Machado e o valor fechado na licitação foi o de 20 centavos para cada real recuperado ou seja 20% de honorários pela recuperação e o serviço na verdade seria o levantamento de valores para efeito de compensação e restituição de contribuições previdenciárias recolhidas que teriam sido recolhidas indevidamente de uma forma geral referente a verbas indenizatórias que portanto não comportariam essa incidência foi feito inicialmente foi estipulado o valor máximo de 300 mil reais foi feito um termo aditivo no valor máximo permitido pela lei de licitações de 25% que resultou no pagamento dos ditos 375 mil reais eu entendo que está devidamente configurada a infração ao nosso prejulgado há inclusive uma contradição nas defesas do município e do escritório quanto à natureza dos serviços o próprio escritório da advocacia defende que o serviço é comum e o município entretanto o prefeito e a procuradora indicam que seria de especialidade de alta complexidade evidentemente que não é o caso não é nem privativo de bacharel uma vez até que o próprio instrumento convocatório da licitação não previu essa necessidade podendo até ser apresentado por profissionais com habilitação em outras áreas que não a área jurídica me parece então absolutamente clara a ofensa ao nosso prejulgado número 6 uma vez que essa contratação de assessoria somente seria possível no caso de notória especialização e singularidade do objeto que como eu disse aqui evidentemente não está devidamente caracterizado ainda um acordo em consulta 365016 que expressamente proibiu esse tipo de contratação dizendo que não é possível a contratação de empresa para requerer administrativamente compensação de valores de contribuições previdenciárias perante a receita federal salvo hipóteses excepcionais previstas no prejulgado número 6 como eu disse não é o caso a defesa do prefeito alega que não se pode dar efeito retroativo a essa consulta que é de 2006 a contratação é de 2015 a consulta é de 2016 a contratação é de 2015 entretanto o que eu percebo é que essa consulta apenas consolidou uma tendência uma orientação desse tribunal que já vinha de muito tempo no sentido justamente de proibir esse tipo de contratação eu cito apenas exemplificativamente um acordo do tribunal pleno relatado pelo conselheiro Ivan Bonilli em 28 de agosto de 2013 em que uma questão referente a recuperação de ISS até uma matéria bem mais complexa já foi tida como vedada absolutamente vedada essa terceirização entendendo-se que não haveria nesse caso nenhum grau de especialização que autorizasse essa contratação então me parece que o caso aqui é muito mais grave uma vez que os serviços seriam ainda mais corriqueiros a outra justificativa do prefeito seria pelo reduzido corpo de advogados além de não ter sido provado me parece que é impertinente porque esse levantamento desses créditos administrativos poderiam ser feitos por outro setor administrativo por exemplo o próprio setor de contabilidade o setor de recursos humanos então me parece que não há caracterizada nenhuma excepcionalidade e ainda que fosse apenas por hipótese o nosso prejulgado determina que o valor dessa contratação deve ser limitar tem como limite máximo o valor da remuneração dos servidores que poderiam executar essa tarefa me parece que o valor de 375 mil para um período de 12 meses extrapolaria em muito o que seria o padrão remuneratório do serviço público desse município então me parece que a irregularidade quanto a ilicitude do objeto está devidamente caracterizada e eu trato então de uma agravante que é a antecipação do pagamento na verdade o que ocorreu foi que à medida em que os créditos eram lançados simplesmente houve o pagamento correspondente aos 20% ou seja 20 centavos para cada centavo para cada real recuperado em favor desse escritório de advocacia então os pagamentos ocorreram de abril de 2015 até fevereiro de 2016 totalizando então os 375 mil referidos só que não há evidentemente nos autos a comprovação de que essa compensação teria sido homologada pela Receita Federal então há inclusive a indicação de um processo administrativo não conclusivo em que foi solicitada essa compensação entretanto nada foi confirmado ou seja houve a antecipação desse pagamento e ainda com o risco de o município vir a poder ser autuado por ter feito uma compensação indevida de valores sem essa confirmação da Receita Federal que poderá inclusive implicar nos encargos moratórios então me parece que assiste razão aí a nossa coordenadoria quando indica infração ao artigo da lei de licitações 65 inciso 2 alínea C que veda expressamente essa antecipação além de uma cláusula expressa do contrato que tratava da remuneração como devida apenas ao final do resultado e a defesa do escritório da advocacia de que se trataria de uma obrigação de meio nós sabemos que via de regra obrigação do advogado justamente é uma obrigação de meio entretanto nesse caso aqui foi expressamente consignado que ela dependeria do resultado ou seja da efetiva confirmação da Receita Federal quanto a validade desses créditos o advogado traz uma série de transcrições doutrinárias com relação a caracterização de obrigação de meio que me parece absolutamente inaplicáveis a esse caso que tratou sim de uma obrigação de resultado ou seja apenas após a efetivação do resultado é que poderiam ter sido pagos os honorários advocatícios eu ainda lembro o custo que isso custou acabou incorrendo no município o custo de oportunidade por não ter dispendido esse dinheiro em áreas prioritárias de sua atuação e sim no pagamento antecipado de uma despesa com serviços advocatícios por sinal indevidos então me parece que dentro desse contexto os senhores conselheiros as sanções a serem aplicadas ao prefeito seria da devolução integral do valor que foi pago me parece que há diversas agravantes aqui no processo eu entendo pertinente a sugestão do Ministério Público de aplicação da multa proporcional ao dano que eu entendo necessária sua fixação no máximo de 30% também houve no meu entender uma desídia da procuradora do município a doutora Suzane Lia Cone que emitiu processo licitatório parecer jurídico no processo licitatório sem qualquer referência a nenhuma dessas circunstâncias que foram tratadas aqui na nossa denúncia notadamente quanto a ilicitude do objeto e a falta de economicidade da avença eu lembro ainda e isso constou da fundamentação do voto que não há em nenhum momento qualquer justificativa para o percentual de 20% que foi fixado para os honorários então eu entendo aplicável a multa contra a procuradora a multa do artigo 87 inciso 4G justamente por ter descuidado dos seus deveres institucionais e também atribuo responsabilidade à devolução solidária à sociedade Amaral e Barbosa advogados tendo em conta o recebimento antecipado desses valores e aí me parece que o fato de ter exigido esse montante implicou num descumprimento do que havia sido pactuado porque a obrigação conforme mencionado era uma obrigação de resultado ou seja não era apenas lançar aquele valor na contabilidade do município e imediatamente solicitar o pagamento ao prefeito então me parece que há também essa devolução a obrigação de devolução solidária eu fixo também a multa de 10% do valor do dano contra o escritório multa proporcional ao dano e ainda uma última observação senhor presidente é que na eventualidade de ocorrer essa devolução e ainda vier a ser o município obrigado a pagar algum valor a esse escritório me parece que a responsabilidade de qualquer pagamento deve ser do próprio prefeito então eventual obrigação que ainda seja mantida para o município em decorrência dessa avencia embora ilegal deve ser arcada então pelo próprio prefeito então o voto senhor presidente ele é pela irregularidade das contas tanto pela ilicitude do objeto quanto pela antecipação do pagamento no primeiro fato é o prefeito e a procuradora responsáveis quanto ao segundo é o prefeito e a própria sociedade de advogados a obrigação solidária de devolução do valor ao prefeito e a mesma sociedade aplicação de multa proporcional ao dano de 30 e 10% respectivamente a ambos ainda a aplicação da multa a senhora a doutora Suzana Elea Conel a multa do artigo 87 inciso 4g e ainda a condenação do prefeito ao senhor Antônio Luiz Saikovski a restituir ao município quaisquer valores que vieram a ser pagos à sociedade advocatícia mencionada após a devolução daqueles indevidamente antecipados conforme referido e por último encaminhamento ao Ministério Público Estadual em obediência ao regimento e pela possível prática de ato de improbidade administrativa é o voto senhor presidente está em discussão doutoriza apenas um esclarecimento a excelência está multando o escritório da advocacia perfeitamente me parece que houve uma conduta bastante que o escritório concorreu para a prática dessa infração na medida em que descumprindo uma cláusula contratual exigiu o pagamento antecipado da prefeitura então me parece que a simples devolução do valor que foi antecipado eu entendo que não corrigiria a ilicitude que foi praticada então a minha eu proponho uma multa num percentual inferior aquele que foi fixado ao prefeito de 10% mas me parece eu sugiro essa aplicação eu entendi mas estaríamos embasado em alguma lei alguma legislação para podermos multar o escritório da advocacia na medida em que o escritório como pessoa jurídica sociedade de advogados foi chamado ao processo para responder a essa a essa nossa comunicação de regularidade isso implica na responsabilidade inclusive patrimonial tanto que está sendo condenado solidariamente já fizemos isso em vários casos com relação a pessoas jurídicas me parece que a aplicação da multa por si só eu encontraria fundamentação na própria na nossa própria lei de lei orgânica que prevê justamente essa multa proporcional ao dano no meu entender sem distinção em relação aos gestores ou aos terceiros que tenham se beneficiado eu no meu voto até cito o artigo se não me engano o artigo 16 da nossa lei orgânica e o 248 do regimento interno que colocam a condição do terceiro interessado que tenha se beneficiado no ato como responsável e sujeito a condenação ainda para discutir conselheiro Ivan Bonilla senhor presidente até essa exposição e voto do conselheiro Ivens me recordo ainda na década de 90 de um artigo do professor Fábio Konder Comparato e esse artigo foi veiculado na Folha de São Paulo ele foi durante um bom tempo uma espécie de articulista com frequência tinha uns artigos dele e ele afirmava que a atuação dos tribunais de contas ela gerava por assim dizer uma ou melhor atuação dos tribunais de contas ao impor eventualmente reparações ou multas a terceiros que se relacionassem com a administração pública era absolutamente consistente porque a administração pública de um modo tal ela coloca as pessoas que se relacionam com elas e ao fazerem isso sobretudo através de figuras contratuais elas acabam publicizando a sua personalidade ou seja a partir do momento que você pactua formalmente um relacionamento com a administração pública você sofre o influxo das responsabilidades que você tem no âmbito do regime jurídico administrativo e mais além disso o próprio TCU tem vários julgados onde ele acaba por impor a particulares que se relacionam contratualmente com a administração pública a responsabilidade de reparação e até a possibilidade de sofrerem sanções de ordem patrimonial pecuniária por estarem em um regime em uma situação de ilegalidade ao contratar com a administração sobretudo nesse caso desses escritórios de advocacia e aqui vale muito a experiência que tive como procurador geral e principalmente geral do município de Curitiba onde recebi acho que acredito que mais de uma meia dúzia de vezes visitas de advogados eu recebia todos no meu gabinete que se apresentavam propondo essas primeiro fórmulas mágicas de arrecadação de recursos para o município segundo possivelmente ignorando que um município como Curitiba tem uma procuradoria absolutamente estruturada e como a vossa excelência disse não posso crer que um município minimamente estruturado não tenha entre o seu quadro de advogados efetivos aquele que tenha alguma proficiência em temas eminentemente municipais como o ISS ou até a contribuição do INSS não se admite que se possa ter um advogado efetivo concursado que tenha passado para o concurso público que não possa se desempenhar nessa área que todos nós sabemos é uma área de praticamente de um de um trilho de atuação de advogado era essa intervenção agradeço agradeço a intervenção do conselheiro Ivan vou acompanhar o voto do ilustre relator mas não como um posicionamento definitivo acompanho nesse momento e já deixando claro que ao analisar com mais profundidade o tema posso mudar o posicionamento nesse momento acompanho a excelência está aprovada dando continuidade senhor presidente processo de transferência prestação de contas de transferência 126 440 13 da secretaria de estado de educação associação de pais a meio de excepcionais de lupionópolis aqui eu acompanho o senhor presidente as manifestações uniformes da cofite do ministério público pela regularidade com recomendação em discussão votação aprovada tenho dois processos de admissão de pessoal 6894 7913 e 2828 4414 em ambos eu acompanho a manifestação da coordenadoria pelo registro das admissões de pessoal muito embora o ministério público tenha se posicionado pela negativa são aqueles casos de aplicação da nossa IN117 estão em discussão votação aprovada por último prestação de contas do prefeito municipal de uniflor 274 167 14 senhor antônio zanquete neto exercício 2013 que também acompanha os pareceres uniformes pela recomendação de regularidade das contas está em discussão votação aprovada quero que constava eu agradeço o presidente agradeço a vossa excelência para relato de pauta passo a palavra ao auditor Tiago Barbosa obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhor auditor senhora procuradora tenho inicialmente o ato de inativação 886670 de 2015 é uma aposentadoria concedida a Cláudio Rodrigues de Oliveira no cargo de investigador de polícia inicialmente a diretoria de controle de atos pessoal requeriu realização de diligência atestando que a data de ingresso no serviço público do beneficiário seria em tese incompatível com a aposentadoria escolhida a regra que fundamenta o ato exige ingresso até 31 de 12 2003 data da emenda constitucional número 41 de 2003 e alega aqui também alegou a unidade que é possível também que tenha ocorrido alguma interrupção no termo de contribuição razão de licença não remunerada ou por outro motivo Paraná Previdência apresentou resposta informou que o servidor em questão era militar foi transferido para reserva remunerada conforme resolução de 2002 tendo sido posteriormente transferido para reforma por meio de uma resolução de 2009 severou que o servidor foi nomeado investigador de polícia pelo decreto citado de 2004 razão pela qual foi editado ato de renúncia a transferência para reforma consoante uma resolução de 2012 por fim foi emitida a portaria em 2012 por meio da qual computou-se o tempo de serviço na polícia militar do Paraná para a presente inativação a unidade técnica reputou necessária a retificação do cálculo dos proventos tendo em vista que o ingresso no cargo de investigador de polícia ocorreu em agosto de 2004 posteriormente a emenda constitucional 41 de 2003 e assim os proventos na presente inativação deveriam ser calculados devem ser calculados conforme lei 10.877 de 2004 pela média das 80 maiores contribuições conforme previsão no prejulgado número 14 desse tribunal Paraná Previdência justificou que ainda que o ingresso do servidor no cargo de investigador de polícia tenha se dado após a edição da emenda 41 de 2003 o mesmo já possuía vínculo com o regime próprio de Previdência Estadual por conta da anterior aposentadoria como soldado de primeira classe da qual renunciou visando o cômputo integral do tempo de serviço militar para o benefício em análise sustenta então a manutenção da fundamentação legal utilizada pois entende que o servidor sempre esteve em exercício de atividade estritamente policial sempre filiado ao mesmo regime próprio de Previdência Social portanto assegurou na vigência da emenda constitucional 41 os mesmos direitos dos servidores que ingressaram no serviço público com data anterior direitos esses que estão dispostos nas regras de aposentadoria pelo artigo 40 da constituição também como opção tem como opção as regras de transição da emenda 41 de 2003 da emenda 47 de 2005 a coordenadoria de fiscalização de atos pessoal entende que o registro do ato deve ser negado porque não foi respeitado o critério temporal talvez que a emenda 41 de 2003 aplique-se àqueles que ingressaram no serviço público até 31 de 2003 e o servidor em questão ingressou em 9 de setembro de 2004 entende que não deve prosperar o argumento de que a aposentadoria como policial militar em 18 de março de 2002 garantiria o vínculo ativo com o serviço público mas pelo contrário entende que a própria passagem para a inatividade que provoca a extinção dessa vinculação aponta inconstitucionalidade referente ao acúmulo de proventos com remuneração do cargo por pelo menos 8 anos segundo a unidade repare-se que o servidor foi aposentado no cargo de soldado em 18 de 2003 de 2002 ingressou no cargo de investigador de polícia civil em 9 de 2004 data a partir da qual houve recebimentos proventos do primeiro cargo com vencimento do segundo cargo situação inconstitucional nos termos do artigo 37 16 da constituição federal combinado com o artigo 40 para o processo da constituição este acúmulo flagrantemente inconstitucional só foi em princípio sanado no ano de 2012 conforme cópia da resolução citada no entanto este documento seria de 2014 conforme carimbo da data de publicação 14 de 2014 e menciona a resolução 7.210 de 2012 a cópia da resolução 7.210 não foi apresentada logo não é possível saber se ela de fato suspendeu o pagamento da reserva remunerada do que consta nos autos é possível concluir que desde 2004 até 2014 houve pagamento irregular caberia inclusive a devolução de valores recebidos em acúmulo irregular por fim a unidade menciona tratar-se a situação da utilização de desaposentação objeto de ação que ainda na época da emissão dessa manifestação ainda não havia sido julgada para o qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral e por tal pendência de pronunciamento sobre a legalidade ou não do Instituto bem como diante da ausência de previsão legal do mesmo a unidade defendeu que o ato não teria condições de ser registrado opina então pela negativa de registro a instauração de tomada de conta extraordinária visando a apuração de responsabilidade bem como notificação do servidor conforme para julgado número 11 Ministério Público de Contas entende pela legalidade de registro do ato sugerindo adicionalmente a instauração de tomada de conta extraordinária para apuração de responsabilidades sustenta o parque a legalidade do procedimento de incorporação do acervo de tempo prestado à Polícia Militar ponderando que há previsão do Instituto de Desaposentação na Legislação Estadual conselhante artigo 3º da Lei Estadual 6.143 de 2002 esse artigo 3º prevê o seguinte servidores públicos aposentados quando nomeados para ocupar cargos efetivos terão suas aposentadorias canceladas a pedido facultando-se a contagem no novo cargo do tempo de serviço anteriormente computado respeitadas as condições previstas no artigo 35 parágrafo 1º inciso 3 da Constituição Estadual e legislação pertinente corrobora então voltando ao parecer do Ministério Público o mesmo corrobora o entendimento da unidade técnica quanto a percepção irregular de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público por parte do servidor situação que em tese perdurou de 2004 até 2012 e manifesta infração o artigo 37 parágrafo décimo da Constituição Federal eu apresento um voto inicialmente analiso a questão da percepção cumulada no período que ainda pelo que relatei não é exatamente certo que tenha se encerrado em 2014 mas de qualquer forma houve pelo menos entre 2004 e 2012 aliás a percepção pelo servidor de proventos de reserva e desde quando assumi o cargo de investigador de polícia civil de remuneração desse cargo e me parece conforme as manifestações que essa acumulação estaria irregular trago aqui inclusive uma eu cito uma decisão do Tribunal de Contas da União que é nesse sentido de que o militar quando na reserva remunerada ou reformado para os fins do disposto no artigo 37 para 10º da Constituição o militar equipara-se ao servidor civil podendo nesse caso acumular na atividade os cargos e empregos públicos que esses podem acumular na atividade então não seria possível essa acumulação então em relação a esse ponto proponho a instauração de tomada de conta extraordinária para apuração da responsabilidade e devolução do valor que foi percebido indevidamente em relação a possibilidade de cúmpito do tempo na carreira de policial militar para a presente aposentadoria eu tenho que não seria possível tendo em vista que houve de fato com a reserva dessa pessoa houve o rompimento do vínculo com a administração estadual e o ingresso após a emenda constitucional de 2003 não permitiria a fundamentação que foi utilizada para a concessão desse benefício até em relação ao que o ministério público pondera essa lei estadual que permitiria permitiria ao servidor estadual e aí faço referência à decisão do Supremo Tribunal Federal que de fato como é de conhecimento em outubro de 2016 o Supremo Tribunal Federal decidiu que seria não poderia haver a desaposentação sem a existência de lei específica em relação a essa lei do Estado Paraná eu tenho que ela pode ser até utilizada poderia ser possível que o servidor aposentado solicitasse o cancelamento da sua aposentadoria que no caso desse servidor ele demorou anos para fazer isso mas de qualquer maneira eu entendo que a aposentação nessas circunstâncias dado o rompimento desse vínculo não poderia ser feito com o fundamento legal que foi utilizado então com esses argumentos eu proponho a negativa de registro ao ato de inativação do senhor Cláudio Rodrigues de Oliveira no cargo de investigador de polícia também a determinação para a Previdência que intime esse beneficiário e a determinação de abertura de tomada de conta extraordinária para apuração da responsabilidade relativa ao período em que o servidor o beneficiário recebeu os proventos relativos à reserva e o período em que recebeu essa remuneração do cargo que assumiu então eu entendo que quando essa pessoa assumiu o cargo de investigador de polícia ele deveria ter apresentado aquela declaração de que não acumulava e essa responsabilidade sobre essa irregularidade deve ser apurada com aí a devolução eventual do valor recebido indevidamente está em discussão votação aprovada tem uma admissão de pessoal de fazenda do município de fazenda rio grande processo 565 410 2008 é uma admissão disciplinada pelo edital 21 2007 provimento de cargos de técnico em enfermagem médico da família enfermeira e professor de educação artística esse processo já teve uma apreciação colegiada o acordo 8.014 de 2014 da segunda câmara que em seu primeiro item apreciou como legais determinou o registro das admissões complementares à exceção das nomeações de Irene Nepomuceno Cadoso e Pedro Aparecido da Costa foi determinada a inclusão desses dois interessados e no rol de interessados citação dos mesmos para apresentação de justificativas quanto às evidências indicadas pela diretoria de controle de atos pessoal de que os mesmos estariam acumulando indevidamente cargos empregos ou funções um e outro apresentaram esclarecimentos a diretoria de controle de atos pessoal fez análise desses esclarecimentos concluiu em relação a senhora Irene Nepomuceno Cardoso que há possibilidade de compatibilidade de horário entre os dois cargos de técnico e enfermagem atualmente ocupados um junto ao município de Curitiba e outro junto ao município de Fazenda Rio Grande no entanto a unidade já apontou a acumulação ilegal de três cargos no período de 4 de março de 2008 a 1 de junho de 2009 visto que a servidora ocupava o cargo junto ao município de Curitiba ocupa junto ao município de Curitiba desde 1992 a posse junto ao município de Fazenda Rio Grande se deu em 4 de março de 2008 a exoneração no município de Araucário ocorreu em 1 de junho de 2009 conclui então a unidade que considerando que na data da posse 4 de 3 de 2008 servidor de fato já ocupava dois cargos acumulados não poderia ter assumido um terceiro assim sua admissão foi ilegal contudo uma vez que a servidora optou por dois dos três cargos que ilegalmente acumulava tendo sido exonerada de um deles opina-se pelo registro da admissão da servidora a partir da data da exoneração qual seja 1º de junho de 2009 quanto ao senhor Pedro Aparecido da Costa a unidade aponta não haver aparente acumulação ilegal solicitou uma nova diligência para que fossem juntados aos altos documentos relativos ao cargo do mesmo junto ao Fundo Municipal de Saúde de Curitiba a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Curitiba apresentou resposta a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal fez a análise da documentação entendeu ter sido comprovada a compatibilidade de horários por meio dos documentos acostados sugere ao final seja expedida a recomendação ao Município de Fazenda Rio Grande para que observe período razoável de descanso entre um emprego e outro apontando no parecer julgados do STJ e do Tribunal Regional Federal da Terceira Região acerca do tema o Ministério Público de Contas considerando os documentos e esclarecimentos prestados não se opõem aos registros das admissões eu apresento um voto aqui também fazendo algumas ponderações acerca da carga horária desses dois servidores nos dois cargos e acompanho as manifestações pela legalidade de registro também dessas duas admissões que ainda estavam pendentes e aqui acolho a proposta da unidade técnica para propor a determinação ao Município de Fazenda Rio Grande para que quando dá admissão de profissionais que acumulam cargos ou empregos públicos verifique se há efetivamente compatibilidade de horários período razoável para repouso de modo a não comprometer outros princípios ou comprometer princípios constitucionais sobretudo da eficiência no serviço público prestado proposta senhor presidente tem discussão votação aprovada tem o processo da 120 572 de 2011 é uma admissão de pessoal do município de ponta grossa foi realizada em função do edital número 1 de 2010 para o provimento de diversos empregos públicos dentre os quais dentista engenheiro médico uma série de empregos inicialmente a diretoria jurídica solicitou um esclarecimento acerca da anulação de parte desse concurso público e solicitou que fosse apresentado os documentos embasando essa anulação parcial município de ponta grossa anexou documentos informou que a anulação do certame ocorreu apenas em relação ao emprego público de advogado tendo visto o descumprimento de dispositivo da lei federal número 8 1906 de 94 e devido a critérios subjetivos na avaliação de prova de título desse emprego informou que o decreto de 2010 que anulou o concurso público na parte relativa ao provimento de emprego público de advogado está subjúdice no processo judicial atuado a um mandato de segurança que corre na primeira vara cível da comarca de ponta grossa a diretoria jurídica refez análise do processo solicitou nova diligência município de ponta grossa apresentou documentos e nessa ocasião a diretoria de controle de atos pessoal entendeu que o município satisfez integralmente a diligência apontando no entudo no entanto ter recebido comunicação eletrônica da ouvidoria desse tribunal acerca de suposto parentesco de pessoas contratadas com o então secretário municipal de gestão de recursos humanos José Eliseu Chociaice Chociaice Chociai 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 segundo a comunicação eletrônica recebida pela ouvidoria desse tribunal Maria Tereza Chociai contratada como musicoterapeuta seria esposa do então secretário Maria Solange Chociai Pitela contratada no emprego de assistente social seria também parente Maria da Glória Chociai contratada também como assistente social seria igualmente parente desse então secretário municipal de gestão de recursos humanos então solicitar foi solicitado esclarecimento ao município ele apresentou justificativas informou que o secretário de gestão de recursos humanos citado é irmão das admitidas todas as três então nenhuma das a primeira não seria mulher do mesmo apresentou uma lista de servidores municipais com sobrenome com mesmo sobrenome e esclareceu que mediante portaria número citado aqui de 2013 foi instaurada a sindicância para apurar a situação e anexou o relatório final da comissão que apurou essa situação diretoria de controle de atos pessoal analisou a documentação entendeu que as admissões das irmãs do secretário não devem ser registradas em razão do cargo ocupado por José Eliseu Chossiay que poderia ter se valido a sua situação para aprovação das irmãs sugeriu abertura de contraditório as três interessadas e nova oportunidade para apresentar aqui havia uma a falta de um documento relativo à qualificação técnica da banca examinadora município de Ponta Grossa manifestou se juntou documentos da fundação de apoio ao desenvolvimento da universidade estadual de londrina referente à qualificação dos profissionais que elaboraram as provas objeto do certame também juntou manifestação das três candidatas citadas a senhora Maria Terezinha Chossiay apresentou defesa aduzindo que denúncia semelhante foi apresentada perante o Ministério Público do Estado Paraná que instaurou um inquérito civil citado e o arquivou por não constatar irregularidades aqui faço já um esclarecimento que não houve ajuntado referido inquérito com a promoção do arquivamento alegou que foi feita a sindicância que a sindicância da Prefeitura de Ponta Grossa foi instaurada para investigar o suposto favorecimento e a conclusão foi de que não houve irregularidade asseverou que o concurso foi realizado pela Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Londrina que realizou todos os procedimentos com a Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos sendo essa responsável pela licitação para a contratação da Fundação assim alegou o ex-secretário de Recursos Humanos não foi o responsável pela contratação da Fundação novamente não foi juntado documento comprobatório dessa alegação afirmou ainda que o concurso atendeu a todos os princípios constantes do artigo 37 da Constituição observou toda a legislação que a banca examinadora detinha membros altamente qualificados que não possuíam parentesco com a mesma asseverou asseverou que é uma pessoa esforçada estudiosa e com experiência na administração pública tendo sido aprovada na quinta colocação para o cargo de musicoterapeuta no qual nove pessoas foram aprovadas e convocadas aduziu que posteriormente foi realizado novo concurso para o cargo por necessidade de administração aduziu que com essa quantidade de aprovados nomeados não há sequer possibilidade de se falar em favorecimento aduziu também que foi aprovado em concurso público do estado do Paraná para o cargo de musicoterapeuta juntou parte do resultado deste concurso estadual no processo finalmente aduziu que a Constituição Federal não proíbe a admissão de candidato aprovado em concurso que seja parente de autoridade ou agente político a senhora Maria da Glória Xossiay apresentou defesa também articulando argumentos semelhantes e aqui de diferente é a sua afirmação de que foi aprovada na 44ª colocação no cargo de assistente de administração e que o município por necessidade convocou mais de 300 aprovados no concurso sob exame aduziu que com essa quantidade de aprovados não há sequer possibilidade de se falar em favorecimento informou ainda como comprovação da idoneidade de sua aprovação que por mérito passou em outro concurso e aguardava a convocação da Defensoria Pública para o cargo de técnico administrativo região centro-oriental onde foi aprovada na 13ª colocação a senhora Maria Solange Xossiay apresentou defesa deduzindo os mesmos argumentos informou que foi aprovada na 73ª colocação para o cargo de assistente de administração e que o município convocou mais de 300 aprovados conforme já a sua irmã a sua irmã já havia aduzido e que com essa quantidade de aprovados nomeados não haveria sequer possibilidade de se falar em favorecimento a diretoria de controle de atos pessoal analisando os documentos entendeu que é legal e merece registro todas as admissões à exceção dessas três pessoas em razão do cargo ocupado pelo secretário que pode ter se valido sua posição para aprovação de suas irmãs observou ainda que havia uma curiosa coincidência na aprovação de vários candidatos sobrenome de Xossiay no mesmo concurso e que seria um fator a ser considerado entre aspas a investigação do Ministério Público Estadual quanto ao fato de que a FAWEL a Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Londrina que fez o concurso assim como outras fundações de apoio à universidades estarem sendo usadas como laranjas para que uma empresa terceirizada realize os concursos inclusive em coluio com agentes públicos para facilitar a aprovação de indicados o Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica mas entendeu que seria necessário determinar se todo o concurso estaria maculado ou apenas as três admissões das candidatas com grau de parentesco com a autoridade condutora do certame foi feita uma nova diligência o município de Ponta Grossa juntou os documentos e a diretoria de controle de atos pessoal informou que o município não atendeu a diligência e se limitou a acostar aos altos documentos relativos aos desempenhos das servidoras sugeriu o envio de ofício de intimação ao Ministério Público do Estado para prestar informações requeridas e aqui eram informações relativas ao fato de que haveriam alguns inquéritos o então não aí já era ex-prefeito senhor Pedro Vosgrau Filho apresentou manifestação informou que a contratação da FAUEL ocorreu mediante processo de dispensa de listação fundamentado no artigo 24 da lei 8666 de 93 no que diz respeito ao grau de parentesco das três admitidas com então secretário de recursos humanos informou que não há nada que impeça parentes de agentes políticos de participarem de processo de seleção a 12ª promotoria de justiça da comarca de Ponta Grossa apresentou as informações comunicou que não instaurou procedimento em face da FAUEL mas que ao que tudo indica a investigação foi realizada na comarca de Moarama com relação ao concurso público regulado pelo edital número 1 de 2010 informou que tramitaram perante aquela promotoria de justiça dois inquéritos civis os quais foram arquivados inclusive com os respectivos arquivamentos devidamente homologados pelo Conselho Superior do Ministério Público seguiu-se uma análise da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal atesta que um dos inquéritos instaurados se ficou objeto a possível ocorrência de improbidade administrativa no tocante ao cargo de advogado do certame comento e aqui foi juntada a decisão do Conselho Superior do Ministério Público e homologou o arquivamento do procedimento inclusive em razão da administração municipal ter anulado o certame quanto a esse emprego público contudo quanto ao segundo inquérito a unidade técnica constatou que não foi juntada a decisão do Conselho Superior o que não permitiria conhecer os motivos que levaram ao seu arquivamento então opinou por uma nova intimação foi apresentada a resposta de que aquele inquérito civil foi arquivado em 2010 quando não havia autos digitais motivos pelo qual não tinha a 12ª promotoria de ponta grossa acesso a promoção do arquivamento foi feita diligência ao centro de apoio operacional das promotorias de proteção ao patrimônio público e à ordem tributária que informou que não tramitavam procedimentos investigatórios perante aqueles centros a décima não a 5ª promotoria de justiça da comarca de Moarama informou que havia em tramitação naquela promotoria autos de notícia de fato onde foi noticiado o envolvimento da FAUEL em fraude a concursos públicos em municípios e estados quais porém foram remitidos ao procurador geral de justiça para as providências cabíveis informou que no entanto não havia qualquer procedimento investigatório em tramitação naquela promotoria de justiça objetivando apurar irregularidade em concurso público em que a FAUEL figurasse como representada a coordenadoria a coordenadoria de fiscalização de atos pessoal finalmente entendeu que não foi possível o atendimento a diligência proposta por não terem sido instaurados procedimentos relativos a apuração de fraudes no certame e nem proposta ações judiciais para as tais finalidades ratificou sua informação sua manifestação anterior pela negativa de registro das três servidoras parentes do secretário e pela legalidade de registro das demais admissões o Ministério Público de Contas corroborou ou corroborou o posicionamento adotado manifesta também pela negativa de registro das três admissões e pela legalidade de registro das demais eu apresento um voto que é consonante com essas manifestações eu faço aqui diversas ponderações as admitidas as três são irmãs de José Eliseu Cochiai então secretário de gestão de recursos humanos autoridade conduziu a contratação da empresa realizadora do certame conforme se depende do ofício citado assinado por ele e sendo que o mesmo conduziu a realização do concurso público tendo em vista que o edital do certame vem assinado também por essa pessoa entendo que não é possível acatar a mera alegação desacompanhada de documentos comprobatórios que as admitidas apresentaram que as mesmas no sentido que as interessadas apresentaram no sentido de que não foi o irmão quem conduziu a contratação da fundação de apoio à Universidade Estadual de Londrina mas sim o gestor da Secretaria Municipal de Administração e Negócio Juízo tendo em vista que esses documentos comprovam justamente o contrário eu aqui também pontuo que não não se está afirmando a impossibilidade de parentes de autoridades participarem de concursos públicos faço aqui referência a um processo relatado pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães em que se aferiu que o prefeito afastou-se de todos os atos relativos à seleção de pessoal em que seu filho e suas sobrinhas eram candidatos e houve o registro também pondero que aqui é uma questão bastante significativa que ainda que não seja diretamente relacionado a esse processo foi identificado pela unidade técnica na verdade nem sei se foi pela unidade técnica mas foi a identificada uma irregularidade pelo município em outro concurso regido pelo edital número 2 de 2008 e que envolveu o então secretário segundo o relatado nesse concurso de 2008 para o provimento de vagas para o cargo de auditor fiscal do município José Eliseu Xossiay juntamente com seu irmão e outros servidores da própria administração pública obtiveram aprovação indevida porque pontos inexistentes no edital do certame lhes foram concedidos não havia candidatos aprovados e depois por manobra irregular não prevista no edital do certame foram da administração da administração tem sim a capacidade de influenciar a condução desses certames e se favorecerem por conta dessa influência em relação em relação aqui faço também uma ponderação em relação a a fundação de apoio à Universidade Estadual de Londrina que nos autos de notícia de fato que foi informado no processo foi noticiado o envolvimento dessa entidade em fraude a concursos públicos conforme pontuado pela unidade técnica é um fator a ser considerado para a formação da convicção então senhor presidente e senhores julgadores com essas ponderações que apresento eu proponho a legalidade de registro das demais admissões a negativa de registro da admissão de Maria Terezinha Chossiay no cargo de musicoterapeuta a negativa de registro de Maria da admissão de Maria Solange Chossiay Pitela no cargo de assistente de administração 2 e de Glória Chossiay no cargo de assistente de administração 2 propõe que seja determinado ao ente que promova a intimação e aqui no caso não seria nem a não precisaria do ente promover essa intimação já compareceram ao processo mas de toda forma entendo que devam ser as mesmas intimadas dessa decisão para que querendo possam interpor recurso em relação a negativa de registro então seria a proposta está em discussão o voto que registra as admissões com exceção dos três já nominados está em discussão em votação está aprovado prosseguindo eu tenho a admissão de pessoal do município de Caraíma processo 307 648 2011 é uma admissão disciplinada pelo edital número 2 de 2010 contratação de empregos públicos de assistente social psicólogo doutor Tiago me permite interromper só para que fique registrado vossa excelência evidentemente estava comprando o quórum ao relatar o processo anterior e de hora em diante também passa a compor o quórum obrigado esse processo então prosseguindo a unidade técnica inicialmente opinou pela negativa de registro em razão de ausência do registro das admissões no sistema na apresentação de parte dos documentos o ministério público de contas acompanhou o opinativo apresentou outros fundamentos segundo o ministério público de contas se afiguram irregulares as admissões para provimento de emprego de psicólogo e assistente social sem que a prova seja realizada por uma banca devidamente qualificada destacando-se ainda que por se tratar de atividades permanentes as nomeações a título precário e temporário seriam irregulares severou que a lei municipal 477 de 2010 ao criar os empregos públicos de assistente social e psicólogo sob regime seletista se afiguraria inconstitucional por contrariar a exigência de adoção do regime jurídico único restabelecida por força da decisão do Supremo Tribunal na ADI 2135 do Distrito Federal por tal razão o parque requereu como preliminar abertura de incidentes e declaração de inaplicabilidade da lei municipal inconstitucional na forma do artigo 78 da lei complementar desse tribunal acrescentou que a contratação da empresa responsável pelo certame por pregão eletrônico viola o disposto nas leis federais 8666 de 93 e 10520 de 2002 visto que não se trata de aquisição de bens e serviços comuns mas da necessidade de elaborar a prova segundo a natureza e a complexidade dos cargos cujo provimento se pretende opinou então pela negativa de registro e aplicação da multa do artigo 874b da lei complementar 103 de 2005 o então relator determinou a abertura de contraditório no município de Icaraima se manifestou a diretoria de controle de atos pessoal solicitou nova diligência houve nova manifestação e ao final a unidade entendeu sanada a questão atinente a qualificação técnica da banca examinadora já que os três componentes da banca apresentavam o mesmo grau de escolaridade exigido pelos empregos objeto do certame quanto a lisura na contratação da empresa que foi levantada a unidade ponderou que apesar de eventualmente poder ter havido alguma irregularidade não se evidenciou nos autos a participação das duas candidatas contratadas em atos de fraude e negar registro as admissões também não não surtiria grandes efeitos práticos tendo em vista a notícia de que as admitidas não mais laboram para o ente aqui em relação a essa aventada irregularidade a diretoria de controle de atos pessoal havia informado que a empresa as empresas na verdade são a mesma empresa apenas muda a denominação social eram usadas regularmente pelo senhor Roberto da Silva para fraudar concurso públicos conclusão é que chegou com base na ação de probidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual então voltando a manifestação conclusiva é pela legalidade de registro com a expedição de recomendação ao município para que nos próximos processos de seleção de pessoal que deflagrar tenham maior cuidado na contratação da empresa ou instituição que os forem promover dando preferência para tanto a entidades públicas de ensino ou se privadas com o mínimo de conceituação o Ministério Público de Contas reforçou o seu entendimento anterior pela instauração de incidente de constitucionalidade da lei 477-2010 considerando que a lei criou os empregos públicos de assistência social e psicólogo em caráter precário em regime seletivo contrariando o decidido na ADI 2135 do Distrito Federal no mérito se superada a preliminar tendo em vista a regularização dos autos com a apresentação dos novos documentos esclarecimentos corrobora a conclusão geral opinando pelo registro das admissões eu na proposta de voto inicialmente pondero que não seria necessário o incidente de inconstitucionalidade que foi citado pelo Ministério Público tendo em vista que em consulta ao site da Câmara Municipal de Icaraíma foi verificado foi editado a lei 150 em 2011 e reformulou o quadro de cargos e plano de carreira do quadro geral do pessoal do Executivo Municipal e segundo o anexo dessa norma consta os cargos de assistente social e psicólogo como de provimento efetivo e aqui também entendo que para o deslinde desse processo não seria necessário um incidente até porque conforme já aventado além da modificação da lei houve também a saída das pessoas contratadas do município faço também aqui um esclarecimento em relação a questão da contratação da empresa postulando que não se pode não se poderia cobrar que o município tivesse conhecimento dessas irregularidades que são aventadas pelo Ministério Público Estadual tendo em vista que essa ação ou essa investigação do Ministério Público veio depois em 2013 e esse concurso ou esse certame é de 2010 então dito isso eu acompanho as manifestações pela legalidade de registro também endosso a recomendação que foi proposta pela unidade técnica para que o município tenha cuidado na contratação das entidades que venham a realizar os seus certames e aqui acrescento também uma recomendação para que o município adote se necessário as providências para a revogação daquela lei 477 de 2010 que o Ministério Público entende inconstitucionais tendo em vista que editou já em 2011 uma outra legislação me parece regularizando a situação então essa está em discussão votação aprovada tenho o processo 644-102-2012 é uma admissão de pessoal do município de Araucário edital número 15 de 2010 para diversos cargos aqui senhor presidente senhores julgadores é uma situação em que o processo foi instruído segundo a IN117-2016 o Ministério Público se rebela contra essa situação e aqui entendo que dada a consolidação do entendimento que é cabivo essa essa análise a proposta é pela legalidade de registro em discussão votação aprovada tenho 600-939-2015 uma admissão de pessoal complementar promovida pela Universidade Estadual do Centro-Oeste é um concurso público disciplinado pelo edital 59-2010 provimento de cargo de professor aqui fica esclarecido que a nomeação da servidora por um decreto de 2015 deu em cumprimento a decisão judicial emitida nos autos de ação ordinária citados da segunda vara do Fazenda Pública da comarca de Guarapuava a diretoria de controle de atos pessoal opina pelo registro o Ministério Público de Contas também considerando que mesmo que não tenha havido trânsito em julgado é possível o registro e eventualmente modificando-se a decisão que o registro seja cancelado então a proposta é pela legalidade de registro com essa observação a ser conferida discussão votação aprovada 256-735-2016 uma admissão de pessoal do município de São Jerônimo da Serra o edital número 1 de 2015 para aprovimento de diversos cargos e aqui também é uma situação em que a análise foi feita segundo a instrução normativa 117-2016 o Ministério Público de Contas manifesta-se pela instrução analítica do expediente e alternativamente pela negativa de registro e a proposta vai pela legalidade de registro conforme jurisprudência em discussão votação aprovada é Sr. Presidente o 114-5137-2014 é a mesma situação já foi relatado em sessão anterior é a mesma situação de uma admissão nesse caso do município de Arizona concurso público disciplinado pelo edital número 5 2012 e é a situação da IN-117 em sessão anterior o doutor Eliseu apontou que nesse caso seria diferenciado porque o Ministério Público teria em preliminar solicitado a realização de diligência para apresentação de documentos que considerava ou considero essenciais a análise da irregularidade do feito e eu havia feito uma referência que nesse caso aqui o Ministério Público não havia me parecia e foi confirmado não teria indicado situações específicas que fugissem ou que justificassem a não adoção da IN-117-2016 pedir adiamento para conferir a situação e volto então com a confirmação de que realmente não há nos autos uma situação diferente houve a diligência para apresentação de documentos mas que aí fugiriam ao escopo da análise pela instrução normativa citada então o senhor presidente com esses breves esclarecimentos a proposta pela legalidade de registro conforme precedentes Em discussão votação aprovada Por último a admissão de pessoal do município de Clevelândia é o 503275 de 2015 também é um processo em que havia relatado e na sessão em que relatei o doutor Gabriel estava atuando representando o Ministério Público de Contas e ele fez uma referência é uma admissão do município de Clevelândia foi feita mediante teste seletivo edital número 3 2015 contratação por prazo determinado de técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal o doutor Gabriel havia feito uma referência de que não havia lei que teria criado esses empregos temporários e fez a referência inclusive de que no edital desse teste seletivo havia erroneamente a indicação de uma lei na verdade que falava e trata dos cargos públicos efetivos naquele município eu conferi a situação porque também naquela ocasião já havia feito a referência a uma peça do processo que é apresentado uma lei que justamente criou estabeleceu a previsão para a contratação por prazo determinado é uma lei de 1994 e aqui eu trago então para esclarecer essa dúvida que foi levantada pelo doutor Gabriel eu trago para esclarecer que de fato embora isso aqui foi na sessão do dia 3 de maio embora o doutor Gabriel tenha feito essa referência eu verifiquei que primeiro que o município realizou o concurso público aqui pelo edital número 1 de 2015 que foi autuado já nesse tribunal número 161491 2016 e que contempla vagas para os cargos de auxiliar de saúde bucal e para o cargo de técnico em saúde bucal na lista de admitidos desse concurso constatamos que alguns algumas dessas pessoas alguns dos contratados nesse processo coincide também com os aprovados no teste seletivo e aqui em relação efetivamente a esse processo eu vejo que o edital do teste seletivo juntado a peça 7 não obstante PEG por não informar o tempo de contratação temporária ao menos faz menção à lei municipal que trata de alteração na lei de contratação temporária do município bem como e aqui na verdade traz uma cláusula restritiva aqui que não vem ao caso enfim senhor presidente eu quero crer que esse problema levantado pelo ministério público de contas seja devidamente elucidado nos termos do processo e de forma que eu reitero a minha proposta anterior pela legalidade de registro dessas contratações em discussão votação aprovada era o que tinha a relatar se o presidente agradeço a presidência agradece vossa excelência passa a palavra ao diretor Cláudio Canha obrigado senhor presidente começo pela prestação de contas municipal 126-1509 contas de 2008 referentes à câmara municipal de Guaraguesalva inicialmente foram detectadas seis impropriedades dessas seis restaram ainda como impropriedades três as duas primeiras que é uma publicação intempestiva de relatório de gestão fiscal e o responsável pelo controle interno ser ocupante de cargo em comissão entendo que não são irregularidades contas podendo ser considerados plenamente irregulares há uma proposta de sanção sugerida pelo parquê referente à multa prevista na lei 10.028 conforme já defendi anteriormente entendo que não se trata de uma imputação objetiva devendo ser demonstrada a conduta doloso que não aconteceu no presente caso isso referente à publicação intempestiva dos relatórios de gestão fiscal portanto não acolho a proposta de multa quanto ao responsável pelo controle interno ser ocupante de cargo em comissão entendo que deva ser encaminhada a representação nos termos do artigo 751 da Constituição do Estado do Paraná ao Ministério Público Estadual acompanho os pareceres uniformes pela irregularidade em função da extrapolação do limite de despesas da Câmara apenas acentuando que conforme a unidade técnica a extrapolação teria sido de 3 décimos por cento na verdade foi de 33 centésimos por cento em valores absolutos um valor próximo de 2.300 reais ferindo o artigo 29A da Constituição Federal inciso primeiro em sua redação antiga de 8% nos municípios com até 100 mil habitantes então se apresente a proposta pela nos termos do artigo 163B pela irregularidade das contas pela extrapolação do limite de despesas multa do 874G em face dessa extrapolação de despesas e representação do Ministério Público Estadual pelo fato do responsável pelo controle interno ser ocupante de carga em comissão em discussão para discutir senhor presidente você está vista se não houver objeção vista concedida a vossa excelência processo seguinte município de matinhos 129059 12950909 contas de 2008 em primeira análise foram detetadas 32 impropriedades ao final os pareceres são pela irregularidade das contas essas irregularidades são as seguintes abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na LOA haja vista a inconsistência dos documentos apresentados pela defesa que para justificar a correção de suplementações instrumentárias apresentou decreto com o mesmo número que tratava de com o mesmo número de um decreto que tratava na verdade de aposentadoria por invalidez a outra irregularidade abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica uma vez que em vez de apresentar lei que autorizaria crédito especial encaminhou a lei com o mesmo número mas que tratava da correção da tabela orçamentária terceira irregularidade movimentação de recursos em instituição financeira privada diante da simples alegação de que não foram encontrados documentos ou justificativos para a movimentação irregularidade 4 inconsistência injustificada dos saldos em relação aos extratos uma vez que as conciliações e extratos encaminhados não evidenciam as diferenças apontadas no exame da unidade técnica 5 acréscimo do saldo contábil da conta responsável expõe diferença em conta bancária por A diante da ausência de documentos que comprovar esses lançamentos 6 falta de apropriação na receita orçamentária do imposto retido na fonte uma vez que os esclarecimentos relatórios apresentados se referem a movimentações do passeio financeiro e que não evidenciam ou justificam devido ao registro da receita de R$ 64.964,48 do IRRF e tido dos servidores regularidade 7 referente ao descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal haja vista que a defesa se alimentou a mencionar que o gestor responsável teria sido notificado dessa irregularidade irregularidade 8 responsável pelo controle interno e ocupante de carro em comissão uma vez que ficou devidamente comprovado nos atos a contratação a título precário do controlador interno 9 relatório de controle interno contém indicação de irregularidade diferença no balanço patrimonial irregularidades apontadas anuais das contas e outros apontamentos essa irregularidade apesar da argumentação de defesa e compromisso compromisso esse não cumprido de que seria encaminhado um novo relatório com melhores esclarecimentos e a última irregularidade de divergências nos ajustes efetuados nas conciliações bancárias em confronto com os estratos bancários subsequentes pela ausência de documentos senhor presidente eu apenas divirjo quanto ao preenchimento do cargo com controle interno entendo que isso não é uma irregularidade das contas mas constitui uma irregularidade por isso entendo que deva ser encaminhada a representação nos termos do artigo 651 da constituição estadual a câmara municipal de matinhos quanto ao relatório de controle interno cujo traz indicação de irregularidade com suposta diferença no balanço patrimonial além de irregularidade já apontadas análises das contas e outras anotações menos relevantes diante da alegação de defesa de que seria encaminhado um novo relatório trazendo melhores esclarecimentos quanto aos apontamentos apresento proposta que seja determinado o controle interno do município que verifique se houve o dano horário decorrente das irregularidades que constam do seu parecer as contas no seu relatório sobretudo quanto às inconsistências nas disponibilidades financeiras e a suposta diferença do balanço patrimonial e ainda quanto à divergência no registro da receita de quase 65 mil reais do IRRF perdidos servidores instaurando caso oportuno e necessário o devido processo de tomada de conta especial na forma e nos prazos do artigo 234 do regimento interno desta casa quanto ao descumprimento do artigo 42 da lei complementar federal 101 de 2000 não vejo que a unidade técnica tenha devidamente apontado quais obrigações e despesas foram contraídas e não pagas nos últimos 8 meses do ano por isso entendo regular a anomalia quanto à publicação intempestiva do relatório de gestão fiscal relativo ao segundo semestre de 2008 na verdade há um erro material já que se trata na realidade do relatório do segundo semestre do exercício de 2007 e que portanto não pertence ao exercício em análise ainda o atraso correspondente ao primeiro semestre de 2008 eu entendo que não deva ser motivo de ressalva as contas porque não compromete a adequada demonstração da legalidade das contas e podendo ser plenamente regular esse item afastando então a multa do artigo 5º da lei 10.028 uma vez que não foi demonstrada a conduta dolosa do agente há uma ressalva devido à ausência de cópias dos extratos pedidos pelas instituições financeiras e dos comprovantes emitidos pelos órgãos credores com o saldo devedor em 31 de 12 de 2008 das dívidas contraídas ou confessadas constantes do passivo permanente do balanço patrimonial entendo diversamente dos pareceres uma vez que essa irregularidade não pode ser convertida em salvo uma vez que tais documentos são essenciais para ferir a movimentação e o saldo da dívida fundada em função de todo exposto o presidente apelando a proposta para que seja emitido o parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do Francisco Carlinhos Santos Matinhos 2008 pela abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na LOA abertura de créditos adicionais especiais sem lei específica movimentação de recursos no Banco Itaú inconsistências justificadas nos saldos em relação aos extratos acréscimo do saldo da conta responsáveis por diferenças em conta bancária por A falta de apropriação na receita orçamentária do IRRF a ausência de cópias dos extratos pedidos pelas instituições financeiras dos comprovantes emitidos pelos órgãos credores evidenciando a movimentação em 31 de 12 de 2008 e pelo fato do relatório de controle interno contém indicação de irregularidades e ainda pela divergência nos ajustes efetuados nas conciliações bancárias em confronto com os extratos e ainda que sejam apontadas ressalvas em função da omissão de conta corrente no sistema informatizado em consistência nos saldos em relação aos extratos das instituições credoras a ausência do encaminhamento da relação de projetos em andamento na data de envio do projeto da LDO e no encaminhamento dos dados informatizados sobre os recolhimentos ao RPPS e aplicação da multa do 874G uma vez pela abertura de créditos adicionais acima do limite da LOA uma segunda vez pela movimentação de recursos em instituição financeira privada uma terceira vez pelas inconsistências nos saldos em relação aos extratos a quarta vez pelo acréscimo no saldo contábil de responsáveis por diferença em contas bancárias uma quinta multa em face da falta de apropriação na receita orçamentária do IRRF sexta multa em face da desistência de obrigação perdão em relação às divergências dos ajustes efetuados nas conciliações bancárias com os extratos bancários subsequentes uma outra vez da aplicação da multa 874G ausência de cópias dos extratos e dos comprovantes evidenciando a movimentação ocorrida e o saldo ao final do exercício também também outra multa do 874G a face da ausência do encaminhamento da relação dos projetos em andamento da LDO ao Poder Legislativo nos termos 873B a multa em face do atraso de 29 dias na entrega da prestação de contas eletrônica o encaminhamento de representação à Câmara Municipal de Matinhas em face do cargo do controle interno ser cargo em comissão e ainda a determinação do controle interno do município para que verifique as irregularidades constantes do seu relatório constituem dano erário instaurando se oportuno e necessário a devida tomada de conta especial essa é a proposta está em discussão para discutir senhor presidente eu teria apenas duas divergências bastante pontuais até coerentes com as decisões da nossa Câmara uma delas com relação ao controle interno que eu nesse caso ao invés de entender como item que não seja passível de análise nas contas eu entenderia como motivo de ressalva e a ressalva seria pelo fato de que estamos falando de 2008 esse controle passou a existir a partir de 2007 de uma forma mais intensa pelo tribunal então me parece que é possível conversão e ressalva do exercício do cargo de controle interno por ocupante de cargo comissionado excepcionalmente e a outra divergência essa sim me parece de mérito é com relação às famosas obrigações financeiras frente à disponibilidade artigo 42 da LRF o ilustre relator a exemplo dos outros processos indica a ausência de menção da COFIN quanto à despesa específica que teria sido contratada no período vedado entretanto verificando a instrução da mesma coordenadoria eu vejo que comparativamente de abril de 2008 uma disponibilidade líquida de aproximadamente um milhão de reais caiu em dezembro de 2008 desse mesmo ano para aproximadamente 300 mil reais negativos então a grosso modo estamos falando de uma perda de disponibilidades de um milhão e trezentos mil me parece então que isso caracterizaria a ofensa ao artigo 42 então resumindo senhor presidente a minha divergência é parcial eu converteria em ressalva o item relativo ao controle interno e manteria a irregularidade pela ofensa sortiu 42 da LRF está em discussão então a propósito do relator eu queria só fazer uma pergunta qual é o orçamento que foi apreciado em 2008 de Matinhos mais ou menos 30 milhões é na primeira instrução aqui conselheiro Ivan pois não presidente o silêncio queria fazer uma intervenção eles não estão conseguindo eu fiz uma é mas bom de qualquer modo também acho que se o porte da prefeitura foi mais ou menos aqui imagina se algo em torno de 30 milhões de qualquer modo senhor presidente vou fazer uso da tarde em que estou um pouco indulgente e vou seguir a divergência do conselheiro Ivens minhares eu também vou acompanhar a divergência por unanimidade continua apenas para esclarecer se o silêncio me permite a receita apenas encaminha a sua divergência ao relator tem a palavra para concluir a receita prevista foi de 45 milhões a despesa realmente realizada isso estava no orçamento abertura de créditos receita realizada 43 milhões processo agradeço a informação o processo está votando continua com a palavra o relator passo a tomada de conta extraordinária de Paranapoema 21-22-0017 havia sido aberta em função de determinação de acordo de 2016 desta câmara em função de transferência voluntária recebida pelo município do governo do estado do Paraná e que havia determinação então para a abertura da apuração eventual do ano horário ocorre que o item do acordo que determinou a abertura da presente tomada de conta extraordinária em fevereiro do corrente ano o acordo 5-9-13-2016 pleno deu parcial procedência a um pedido de rescisão e em que ficou excluída essa determinação por isso entendo conforme os pareceres pela perda de objeto e pelo encerramento do presente processo votação aprovada passo aos atos de inativação protocolo 47-07-99-14 Luiz Renato Santana e 26-15-06-15 de Cleusa da Conceição do Nascimento acompanhando os pareceres pelo registro dos atos pelo registro e se deprimir processo de pensão 329-88-212 Glacília Maria Machado Cortes apresentado com 163 dias de atraso e 328-217 de Externo Salão Gomes de Oliveira apresentado com 93 dias de atraso no primeiro os pareceres não se referem ao atraso verificado no segundo a unidade técnica consiga não atraso e não propõe a aplicação da multa o representante do Ministério Público nos autos não se manifesta quanto se respeita eu acompanho em ambos os atos de pensão os pareceres pelo registro em discussão votação aprovada o protocolo 11-4649-12 João de Souza acompanho os pareceres pelo registro em discussão votação aprovada protocolo 389-4313 Carlos Alexandre Ramos COFAP pelo registro Ministério Público por nova instrução por entender que a instrução normativa 117-2016 não traz a possibilidade da devida análise eu acompanho copiosa jurisprudência desta Câmara por acompanhar a unidade técnica pelo registro do ato em discussão em discussão votação aprovada protocolo 679-121-16 pensão concedida Antônio Viedo foi apresentado nesse tribunal com 1499 dias de atraso a COFAP consiga e não atraso mas não propõe aplicação de multa o Ministério Público não se manifesta quanto se aponta e eu acompanho os parceiros pelo registro está em discussão mil e tantos dias 1499 3 anos 4 anos é Paraná Previdência em discussão votação aprovada revisão de provento 573-152-13 José Obiratano Santos acompanho os parceiros pelo registro em discussão votação aprovada admissão de pessoal 2274-8012 concurso público 1 de 2009 consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região de Campo Mourão concurso para emprego público de auxiliar de administração unidade técnica pelo registro Ministério Público a 2 não poder se manifestar quanto ao mérito em face da instrução normativa 117-2016 não possibilitar essa manifestação eu acompanho a copiosa jurisprudência então desta corte manifestando-me pelo registro das admissões pelo registro senhor presidente está em discussão pelo registro protocolo 4681-5012 município de Bocaiúva do Sul teste seletivo edital 122-2012 acompanho os parceiros pela legalidade de registro consignando no voto escrito minha ressalva de opinião quanto a necessidade a desnecessidade de se submeter a registro nessa corte o teste seletivo tem discussão votação pelo registro com a anotação indicada pelo ilustre relator protocolo 131-959-2016 concurso público 2-2013 da Câmara Municipal de Oralcara acompanho os parceiros pelo registro das diversas dimensões dos alunos discussão votação aprovada protocolo 2626-45-13 Companhia de Desenvolvimento de Araucária contas de 2012 acompanho os parceiros pela regularidade das contas de João Geraldo Budiak e ainda pela aplicação da multa do 873-B em face do atraso na entrega dos dados do SIM-AP referentes ao sexto bimestre de 2012 está em discussão votação aprovada era o que havia relatado obrigado a presidência agradece a vossa silência deixe a palavra livre convoco uma próxima reunião para dia 24 quarta-feira às 14 horas que será a 17ª sessão ordinária desta Câmara levando-se a presente sessão do a sessão que será a 17ª que será a 15ª que será a 15ª que será a 18ª que será a 18ª Obrigado.